Lá, senhora, está pronta para mais uma série maravilhosa de linda de bonita? Eu estou, eu estou. Ah, então tá bom. Já vi que você foi na frente e escolheu aí, né? Eu apertei sem querer, nem foi uma escolha. É aleatório. É aleatório. Ah, deve ser estágio aleatório aqui, né? Tá, segurei e usei também. Eu sou da tribo dos três olhos. Ah, eu sou da tribo da Pudim. Olha o meu olhinho. Nossa, que olhão. É, a minha franja já tá tampando, mas eu tenho três olhos. Que olhão. E o item, ele não foi embora? Ele fica comigo? É, ele ficou também. Aí eu tava me perguntando se ia apertar de novo. A gente ganhou uma família. Ah, eu ganhei uma família do Pixote. Eu ganhei sua família do Luffy. Você é do Luffy? Sim. Pô, e eu sou do Dodô. Ah, me dá. Não dá pra fazer essa troca. A gente também ganhou aqui. Velho acumulado e habilidade da Dash. Oh, que dora. Ah, e aqui a gente pode escolher o que a gente quer fazer. Se é pirataria... Pô, pera. Você me deu um Dash e acho que você me empurrou. É mesmo? Aham. Oxi. Porque do nada foi tipo, eu fui puladinho assim, ó. Ah, é. Olha, eu vou ser pirata, porque, né? Pelo amor de Deus. E você? Tô observando o que que tem aqui. O melhor possível. Pô, eu tô vendo aqui também. E aparentemente... Tipo assim, pra gente poder evoluir nessa addon, tem uma XP ali do lado. E quanto mais a gente bate em qualquer coisa, a gente vai subir nessa XP. Só que é 10k de XP pra subir do nível 1. E pera, pra você ter começado com a família do Luffy, se eu não me engano, você já começou nível 5, não foi? Eu não percebi. Percebeu? Não, eu não percebi. Mas acho que talvez ali do lado você esteja nível 5. Será? Eu acho que sim. Olha ali. Ah, eu comecei nível 5. Aí, viu? Você começa mais bufada. Rolando e marinheiro. Vem cá, hein? Nossa, molapada, fi. Toma. Nossa. Eu pensei que eles fossem mais fortes. Molapão. Acho que é porque eu começo com o modo também. Esse bolo aqui dos três olhos é o modo. Ah, faz sentido. Eu só ganhei asinha mesmo. Só ganhei asinha? É. Ô, o cara tava atirando. O que que vem aqui? Vem level... Eles também dropam um level up. Que dá nível. Eu não sabia disso, não. O que que é esse negócio que é energia? Energia. Ah, isso daqui. É porque, tipo assim, existem uns baús aqui nessa addon que a gente quebra e vem a fruta. Só que aqui nessa addon a fruta é tipo um modo. E são os modos muito incríveis. Que, por sinal, eu queria ver se a gente achava um... Ô, tá caindo um bagulho ali, ó. Entendi. Tá caindo um bagulho aqui? Oxi. Oxi. Tem outro ali, ó. Eu achei que cai aqui em cima da árvore. Não cai não? Não sei. Uai. Cadê o negócio? Eu tinha visto que tinha vindo pra cá, mas não tem nada. Será que ele caiu ali? É, eu também vim pra cá. Será que ele caiu aqui embaixo? Acho que não. Ai. Eu tinha visto um pra cá também, só que subiu, eu acho. Opa, aqui tem um cara diferente, vem ver. Cadê? Ele tem toda uma cabaninha, olha aqui. Ih, olha lá. É, se liga. Será que ele é um trocador? Ah, ele é... Ele é... Tipo, ele... Coisas de espada, eu acho. É verdade, ele vem de molde de espada. Eu vou pegar esse molde de espada aqui, porque eu já tenho 10 velhos. Não sei pra que eu vou usar. Caraca. O que que é? Eu só tenho 5. É mesmo? Ah, é por causa dos drops. Sim. Pato! Pato? Meu Deus, tem um pato! Moleque, isso aqui é o pato da Vivi. Eu quero o pato! Pato! Como que eu fico com o pato? Eu quero o pato, venha. Também quero ficar com o pato. Você come madeira, pato? Dinheiro... Energia. Eu quero o pato. Ah, não sei do jeito de ficar o pato, mas ele é o pato da Vivi. Ele usa o chapéuzinho. É só matar o pato. Não! Como é que ele dropa algo super insano de pato? Não, ele não vai dropar nada super insano de pato. Como você sabe? Por que não? Olha o pato! Vou spawnar alguém que não pareça um pato ali, ó. Eita, ele... Ele tá vindo sedento. Pato, ataque ele, pato! Eu acho que não. Meu Deus, é nível 50, calma. Pera, eu acho que dá pra matar. Você acha que tá? Eu acho que dá, eu acho que dá. Pô, dá pra matar demais. Ah, vamos, vamos. Calma, calma, calma. Ai, ele tá vindo, vai, blá, blá, blá. Tá vindo. Cuidado aí. Tá, calma. Eu tô batendo nele, ele tá indo pra cima de você. Ah, boa, assim, funciona mesmo. Boa, a gente derrotou. O que ele dropou? Dropou forma híbrida e energia mink. Pera, deixa eu ver essa forma híbrida. Eu tenho duas, pode pegar. Ah, se eu não me engano, a gente usa isso daqui pra poder desbloquear umas formas mais evoluídas das frutas oan, sabe? Tipo, kaidou completa, tipo coisa. Ah, sei, 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 sei. Ah, isso é da hora, mas agora vamos começar a procurar e vamos ver se a gente acha algum baú de fruta. Ó, a gente tava procurando pela fruta, pelo baú de fruta, mas a gente acabou achando o Merlin. Oi, senhor maguinho. Ó, ele troca com a gente energia nível 3 por habilidade dash e habilidade de recarregar a estamina. Pô, recarregar a estamina parece muito útil. É útil, é bem útil. E aqui na frente também tem um carinha meio diferente, olha. O que esse cara tá fazendo? O cara tava trabalhando na obra aqui. Olá, senhor. Ah, ele vende chapéu. Vende chapéu? Ah, eu quero chapéu. Você tem quantos, Belly? Eu tenho 5, eu sou pobre. Pera, eu também tenho 5, me drop 5. Eu vou bancar seu chapéu? Não, não, não. Isso daqui vai ser por um bem maior. Ah, não, esse daqui é do acumulado. Pera, ué, eu tenho acumulado. Por que que eu não posso trocar? Ah, agora eu posso. O que foi? Ah, ficou muito ruim cosplay do Zoro. Usa cosplay do Zoro. Você gastou o meu dinheirinho no cosplay do Zoro? Foi um bom motivo, agora você tá estilosa. Não tô, não. Tá sim, você tá bonitinha. Olha, eu tenho um modo, você também tem uma forma de poder aí. Vem com esse meu modo aqui também, minha nossa senhora. Ui, vem cá, você vai usar? Uma God. Você vai usar? Sim. Simplesmente bugando o funcionamento dado. Vamos aproveitar esse meio percurso então, quando a gente não acha ninguém. Véi, esse modo é tão roubadinho, que tá por ganhar dos caras no muco. Eu descobri também que só nossa vida estiver reduzindo, é só ativar ele também. E ó, o bom é que esses caras aqui, eles dropam um belo acumulado. Ou seja, se a gente farmar ali, a gente consegue uma roupinha. Outro pato! Ainda buscando por baú, a gente não encontrou mais, a gente encontrou esse cara aqui. E ele vem de raça. E além disso, ele troca fruta pra gente. Troca não, ele remove fruta pra gente. Ou seja, se você tiver uma frutinha que tu não quer mais, ele resolve a situação. E falando em comprar raça... Qual é a mané? Eu tava negociando aqui com o mano, o cara vai embora. Aí, pô, peguei a raça que eu queria. Eu sei que eu vim com uma raça, mas eu comprei outra aqui pra ver como é que funciona. Deixa eu ver. Toma. Ah, eu tô bonitinho. Olha pra mim. E a Wile Mink? Sim, agora eu sou o Mink. Mas eu acho que talvez a raça dos três olhos seja melhor do que a raça Mink. Ó, deixa eu testar. A raça Mink aqui, ela dá pra gente quatro de velocidade e oito corações. Agora, a raça que três olhos dá vinte corações, duzentão de estamina e dois de velocidade. É melhor. Ih, eu tô vendo que eu tô com uma espadinha também, né? É, eu ia te mostrar isso. Eu consegui com o dos marinheiros brother ali, que é o adianto. Eles droparam? Aí, se liga, se liga, se liga, se liga. Eu me senti o Zoro, ó. Nossa! Eu virei o Zoro. Então você tá potente. Sim. Pois, é da hora. Ah, outra coisa também que a gente acabou nem vendo é esse livro aqui que espanou com a gente, ó. Esse livro aqui, ele é um menu de missões. A gente pode ter aqui o nosso fighting style, como por exemplo, espadachinho lutador. Se eu clicar em lutador aqui, ó. Super humano, cara, tetritão, electro e dragon claw. A gente vai precisar de níveis pra aprender. E de espadachinho aqui também tem os estilos. Acho que você já pode aprender o estilo de mamão. Porque você já é nível 5 por causa da sua família. Será? Eu tenho quase certeza que sim. Cliquei pra ver isso funcionando. Ah, você já possui um estilo de luta. Ah, então talvez esse seja o estilo de luta. Ah, é, realmente. Tá explicado. Deve ser por isso, então. Deve ser por isso. E fora isso também, aqui tem outras coisas como, por exemplo, poder treinar. Só que esse treino, ó, é pra gente ficar farmando o nosso nível. Só que demora muito ficar batendo isso daqui por 57 mil anos. Tá vendo? É, ele não brilhou pra nada. Pô, a gente tava aqui na busca e olha o que apareceu. Maçã em um raio de 20 blocos. Procure pela maçã. É o evento. A gente tem que procurar pela maçã. Mas, você tá vendo algum aqui perto? Não tô vendo não, mas te contar. O quê? Sai um cartaz do céu. Um cartaz do céu? É, de aqueles cartaz de procurado. Uai. Tá, mas antes da gente dar uma olhada nele, eu quero muito achar essa maçã, porque eu acho que ela talvez seja uma coma no mim. Eu acho estranha, porque pra mim não apareceu. Não apareceu a visa? Pra mim tinha aparecido no chat. Mas tá, eu não tô vendo aqui. Achei. Fechou? Achei. É uma maçã dourada. Cadê, 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 cadê. Nossa, você tá... Nossa, eu tô vendo caindo uns cartaz aqui também. Eu tô aqui atrás. Ah, tá aqui. Tá me vendo, meu? Tô. Ah, tá vendo? Tem uma golderepo aqui. Oxi. Ela tá brilhando. Uai. Ela tá subindo. Oxi. Uai. Ela virou uma fruta, virou uma bonita. Ué. E ela é uma mocha, mocha do milenário do nada. Uai. O que que foi isso? Eu também. Eu, eu, eu... Literalmente, eu não sei o que aconteceu. Mas tá, antes de eu comer isso, da que eu processar a informação... Cadê o cartaz que você tinha falado? Tava aqui, não tava? Tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui. Tá ainda? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ah, tá. Eu achei que ele ia girar também. Ele virou um cartaz do Marco. Cartaz do Marco? É, provavelmente eles são alguns boss que a gente pode spawnar. É, literalmente, aqui, ó. Boss Fight. Recompensa, ele dá um baú de boss pra gente. E aqui do lado também tem alguém, ó. Tem outro, meu. Tem outro. Tem outro, pega aí. Esse de B. Eu posso comprar uma coisa dele. Que é o mapa de Skype. O que eu faço com esse mapa de Skype? Não sei. Você vai pra Skype, eu acho. Posso localizar Skype? Uai. Não, não, não. O que é isso? Eita, eu tô olhando pro céu. Tem um do nada, mano. Spawnou Skype com os blocão de ouro. E aqui tem uma estátua do Enel. É, alô. Alô. Eu não fui, mas eu tô vendo aqui debaixo. Tem uma parte debaixo aqui também do Skype, ó. Eu tomo dano, tá? Não tomo perfeito, dá pra descer. Que doideira, velho. Lugar spawn Skype inteiro mesmo. Meu Deus. Tem um vendedor aqui. Ele vende pão e maçã. Eu comprei a maçã sem querer. Mas agora tem o 5 maçã, eu tenho o Rango. Tem mesa de encantamento também. Pô, aqui é um lugar ótimo. Tá, mas depois eu exploro aqui com você. Eu vou descer aí pra... Pronto, abandonar. Oi, cadê você? Eu... Eu tava em Altas Aventuras. Ah, tá. Tá explicado. Mas agora deixa eu aproveitar essa mochi mochi no meio e com ela. Oxi. Eu tô no modo da mochi aqui, ó. Quê? Eu tô no modo da mochi. Ó o meu corpo. Eu tô coberto por mochi. Eu posso ativar... Aperitade. Só que eu não tenho nível pra usar. É 30 e 50 eu. Tô nível 2. Cadê você? Calma, é que eu fui pra longe. Já volto. Sabe o do hit kill? Não, mas eu dou muito dano no soco, velho. Muito dano no soco mesmo. Oh, tem um bão aqui também. Posso abrir? Moleque, não é possível. Veio outra fruta lendária. Quê? Juro. Ah não, agora... Calma, calma. Me inspire, me inspire. É, não, você sumiu. Eu vou comer essa fruta. Não, por favor, me inspire. Agora que você chegou, essa fruta aqui, ó. Nossa, você tá todo... Todo... É, eu tô todo de mochi. Ah, eu vou sumir. Calma, calma, calma. Calma, comi. Sua mãozinha? E tem minha... É a mãozinha, tá girando. Parece o Rasengan, que da hora, velho. Ô, essa Adam aqui é muito louca, assim. Qual é a mané? Tá me tirando, vem. Vem, então. No murro com o macaco. No murro com o macaco. Ô, tem, tem, tem dois macacos. Eu ajudei matar o macaco, por favor. Eu tô ajudando, calma. Muito obrigado. Vem, mamaco. Vem, vem. Cadê o outro mamaco? Vem. Já tamo. Pronto. Ele me dropou carne de mamaco. Ah, não, ele me dropou energia rei. Talvez com essa energia rei, eu possa fazer a haki do rei. Ia fazer muito sentido. Faz sentido, até. É, ia fazer muito sentido. Quando isso aqui, eu já posso fazer energia nível 2. Não, energia nível 3. Fazer essa energia aqui também. Eu posso fazer uma energia nível 3. Não, eu já tenho 3 energia nível 3. E agora também, eu queria ver pra que serve algo que eu peguei aqui embaixo. Opa! Opa, opa, opa. Tem uns bagulho aqui embaixo. Pera, será que... Nossa, tem um monte de bagulho insano. Tem, tipo, o modo do Kuzuki Oden, o modo de muita gente, o modo do Ciborgue. Tem como evoluir a sua fruta também. Ela pode virar nível 2, se a gente tiver mais energia nível 2. E uma energia nível 3. Será que dá pra evoluir a minha fruta também? Deixa eu ver aqui. Eu acho que dá. Um monte nível 3, um monte nível 2. É, dá. Eu tô aqui com um monte nível 1. Aí é só pegar mais essas energias aqui também. Pô, que louco, velho. A gente vai poder evoluir e ficar mais forte nos próximos. Uh, que maneiro. É, eu achei bacana. Será que espada? Dá pra craftar espada de alguma forma? Porque eu comprei esse negocinho aqui de fazer espada. Só que eu não sei se ele é o último. O katana comum. Socorro! Tá, ele serve pra sentir... Meu Deus. Eu preciso de barro que ele serve. Meu Deus, eu acho que eu vou morrer por esse gorila, viu? Calma, 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 calma. Ah, ele virou pra mim. Acho que eu vou morrer por esse gorila. Eu vou aproveitar que aqui tem uma vila. Vamos se abastecer aqui por enquanto. O que já aconteceu? Já aconteceu, acho que muita coisa hoje. Opa, calma aí, amigão. Eu tô aqui no meio do vídeo pra te chamar pra ser um membro Yokai aqui do canal. Por apenas 3 reais você vai ter essa mascarazinha do lado do seu nome que evolui conforme o tempo que você passa como membro. Fora isso, você também vai ter acesso aos emojis exclusivos. Então, bom, se você quiser fazer parte do grupo Yokai, considera-se nalsejamento. Agora sim, vamos de volta pro vídeo. Mais um dia, mais um vídeo e sabe qual é a nossa meta hoje? Evoluir os nossos modos, porque como dá pra ver, a minha mochi tá nível 1. E imagina que a sua fruta aqui, a agura, também esteja nível 1. Então, pra gente poder evoluir elas, a gente tem que vir aqui na mesa de trabalho, descer aqui nessa parte. E olha só, pra poder evoluir a mochi pro nível 2, a gente vai precisar de bastante energia do nível 2 e também energia do nível 3. E assim, também é o mesmo passo pra poder evoluir a agura. Pra pegar energia, não tem segredo. A gente... Uai, você me dropou energia? Tá feio? Você me dropou energia? Porque eu tenho 3 energias. Eu tinha 3 energias? Acho que sim. Talvez eu tinha, eu não vi, não sei. Eu tô com a mesma energia aqui. Tá, faz sentido. Mas tá bom, pra gente conseguir energia muito simples, é só de começar a derrotar os NPCs, que é da marinha, pirata e esse tipo de coisa. Que nem esse mano aqui. Eu acho que eles na verdade dropam energia de nível 1, deixa eu testar. Vem cá, aprendiz. Ele dropa energia aqui de nível 1, que é uma verdinha. Um pouco mais simples. Essa aqui também, deixa eu ver. É, mais energia de nível 1. Uma coisa que eu tenho uma dúvida aqui desse mod, é que quando a gente bate algumas coisas, as coisas ficam sendo usadas. Tipo, os itens que não deveriam ser usados, tipo energia. Então, eu tenho uma dúvida muito grande. Será que em algum momento da nossa vida, a nossa fruta vai acabar porque tá sendo usada? Será? Eu não sei, ia ser muito esquisito a fruta só acabar. Tipo, muito estranho mesmo. Voltando aqui agora, eu acho que esse tanto de energia já é o suficiente. Então, com isso, agora é só eu vim aqui, desequipo a Mochi, pego ela de volta e eu faço isso daqui, que eu transformo na Mochi em nível 2. E tá pronto, velho. Olha só, usei. Oh, que da hora, mano. Olha. Oh, olha, olha, mó socão em volta. Toma, mó socão em volta. Pô, aproveitando, deixa eu fazer uma teoria aqui. Você consegue? Ok. 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 Eu acho que não. Eu ia tentar dropar o modo pra você, mas o modo que ele duplica, ele só sumiu mesmo. Ah, faz sentido. O jeito agora mesmo vai ser a gente pegar pra evoluir pra você. Você tem energia nível 2 e nível 3? Ou até mesmo nível 1? Eu tenho, acho que é 8 nível 2 e uma nível 3. E 4 nível 1. Tá, então perfeito. Acho que você já pode evoluir. Conseguiu fazer? Sim, consegui fazer, consegui fazer. Equipe, equipe, vamos ver, vamos ver. Calma, 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 calma. Pronto. Ah, que bonitinho. Olha aí, você tem um chãozinho agora. Pô, eu gosto muito de como fica os modos, ó. Agora eu tenho terra. É verdade? Você tem terra. Meu braço, eu acho que tá diferente. Será? Ele tá maiorzinho, ó. Antes ele ficava só a mãozinha. Ah, ele tá maiorzinho. Com isso eu acredito também que a gente fica muito mais forte. O meu HP ali em cima subiu. Eu acredito também que o seu HP deve ter subido. Subiu, subiu, subiu. Uma coisa que eu tenho dúvida também é que será que o nosso modo ele ganha mais skills? Opa. É, não. Não. Eu fui, eu fui iludido. Mas mais força ele ganha. Esse Samurai de Wano aqui, dá pra ir de base? Dá. Dá pra ser soladíssimo. Ai. Dá pra solar, dá pra solar. Calma, aí. Foi solado. O que ele dropou? Não sei. Remanescente de Wano e energia nível 3. Pô, ele é bom. E esse Capitão Pirata? Mano, eu vou sair derrotando tudo que tem aqui pelo mod, que dê a sua drop diferente. Ele é fácil. É, ele é tranquilo também. Principalmente com os modos atuais. Tá. Ele dropa energia nível 2. Agora, pra fazer o nível 3, a gente vai precisar aqui de... Deixa eu ver. Beleza. Energia nível 4 e energia nível 3. A 4 a gente ainda não tem nenhuma. Então, acho que o trampo vai ser um pouquinho bem maior agora. Aí, não é por nada não. Tu não vivia falando que tu tem uma espada? Ah, eu tenho uma espada. Na verdade, eu tenho 4. Então, eu acabei de dropar uma também de um Samurai de Wano enquanto eu tava farmando pra pegar as energias. Mentira. E ela é uma Katana de Wano rara. E? É, é uma Katana de Wano rara. E, tipo, se você for ver ela, ela é vermelhona, super bonita. E, meu Deus, eu vou tentar ter uma bagunça. Ah, eu tenho level 2 também. Pera. Mas, ó. Se liga só nessa Katana. Onde você tá? Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Que bonita! É, eu achei ela bonitona. Ela é preta com vermelho. Acho que combina. E você não possui a habilidade de manusear a espada de uma mão. Ah, não posso. Que absurdo. Eu tenho que estar nível 5. Eu tô 4. Eu também. Oi! Eu também. Pera que eu também não consigo usar. Olha o tapão desse... Nossa Senhora! Mas é, o sapo é legal. O seu também saiu bagulho azul? Azul não, eu acho. Ó. Mas ele só usa aqui, ó. O bagulho branco. Que da hora, velho. Parece muito forte. Deixa eu fazer o teste. Ó, aqui na minha frente tem uma maco gigante. Vamos ver se eu consigo dar muito dano nele. Eu imagino que sim, ó. Pera. Ele é nível o quê? 50, tem 300 HP. É, ó. Dá pra dar muito dano numa maco gigante, cara. A espada deixa a gente muito roubado. E o pior é que eu acho que ela nem dá tanto dano, não, velho. Ela dá 5ão de dano. Olhando bem... É, dá 5ão de dano. Pra poder fazer a minha mochi nível 3. Olha só. Eu vou pegar aqui a nível 2. Agora a gente vem aqui. Eu acho que eu tinha deixado exatamente aqui no meu inventário. E agora é só fazer exatamente mochi nível 3. Tá feito. Ué. A nível 2 também tá no meu inventário. Ué. Ué. Ush. Eu dupliquei nível 2. Ué. Ó, agora 3. Ué. Tá bom, né? Nossa, quantos poucos. Tá vendo? Nossa, mas dá o olho. Será que fica ativo infinitamente isso daqui? Acho que sim. Pera, desativa. Ativa. Uai. É, fica... Fica eterno. Será que... Ah, tá. Não tô mudando os poderes da mochi nível 3. Será que eu preciso ter 3 de estamina? Ah, não ativa porque eu preciso ter 300 de estamina. Ah, faz sentido. Ah, então provavelmente eu vou ter que subir de nível pra isso, tá? Realmente faz muito sentido. E fora isso, como eu já tô no nível 7, depois de topado um pouco, eu acredito que eu posso ver aqui no Fighting Style o espadachim numa mão e eu aprendi. Ah, aprendi, eu acho. Você não possui habilidade de manusear. Ué, eu não aprendi. Não, eu também sou assim. Tipo, eu já tava no nível 5 por causa do deus aí da família do Luffy, só que aí eu fui usar e não dá pra usar, mesmo tanto nível 5. Fala que a gente não aprende por causa de uma side quest. Você não possui habilidade de manusear espadas de mamão para conseguir manuseá-las com maestria complete a side quest através de menu Fight, espadachim, one hand. Eu cliquei, mas não foi. Eu quero meus direitos. Será que quem ainda não tem babu lançado? Talvez. É, pode ser, né? Mas que bizarro, literalmente duplicou aqui e agora eu tenho tipo 3 mochi. Eu tenho duas nível 2 e uma nível 3. Só que eu acho que se eu dropar... Ué, se eu dropar a mão não tem. Sei lá, né? Mas sei que agora eu vou precisar de 300 de estamina, pô. Senão não vai funcionar. Então a gente vai ter que ir em busca de ficar mais forte. A gente deixou o autoclique ligado durante muito, mas muito tempo. Literalmente mais de horas e horas. E com isso agora eu tô no nível 21. E você tá... Que nível? Eu sei que você deslogou antes do mapa do que eu. Então você tá aqui nível. É, eu tô um pouquinho assim. Um pouquinho só. Você tá aqui nível? Dez. Você saiu tão cedo assim. Aham. Tudo bem, tudo bem. Justo, justo, justo. Mas tá, agora com isso eu imagino que eu já posso ativar a mochi nível 3. Deixa eu testar. Ah, é, agora sim, moleque. Agora sim eu recebo os poderes da mochi. E olha como é que fica bonito, velho. Tá aí, tá aí, tá aí. Deixa eu te falar que eu fico bem cego com isso daqui, tá? Eu também fico, mas tudo bem. Porque é muito clique. E o bizarro é que eu precisei vir no nível 21, que na verdade acho que até não é o nível tão alto, porque vira comandante, comandante sabe bem, whatever. Mas tipo assim, eu vim no nível 21 pra ter 500 de estamina. E mesmo assim, eu acho que se eu vim aqui e ativar os meus poderes, é, eu ainda não posso dar nenhum dos dois. Porque o nível 30 é o nível 50, que é o mochi punch sequence e o mochi impact. Então realmente o nível 21 ele é bem o início só do bagulho. Eita. É, pra você ver todos aqueles level up que a gente pegou no farm FK não serviram muito pra nada. E uma coisa também que eu queria aproveitar de fazer é que eu guardei também tudo aqui no meu baú, eu queria pegar dinheirinho e comprar uma roupinha, porque eu tô vendo que você tá de roupinha e eu não tenho roupinha. Então eu queria uma roupinha. Eu acho que é por sinal com esse cara aqui que compra, não? Com esse carinha aqui. E uma coisa que eu tenho de reclamação é, por favor, tipo assim, por favor, donos dado, arruma esse negócio do inventário, que eu tô ficando maluco com o tanto de coisa que tá vindo no meu inventário. Eu tô ficando louco. Mas tá bom. Ó, vem aqui agora e... O que será que eu compro? Ah, mas eu não quero comprar uma capa da marinha. É, eu não sei se eu gostei muito das coisas que não. Oh, esse negócio dá atributo. Vou comprar. É, sério? É, o do Zoro dá mais dano em, tipo assim, com espadas raras. Ah, verdade. Pô, essa espada que eu tô... Encantou a espada! Oxi! Tá encantada, agora tem a fiação 2. Oh, maneiro! Que, velho, deixa eu ver o dano que eu tô dando agora com esse modo aqui, né, da mochi nível 3, mais a espada do Zoro. Sinto muito, senhor Jimbas, mas... Toma. Meu Deus, eu não mato o Jimbas, que tequilo. Eu já fiquei a matar. Pô, o Jimba é forte, véi. Olha aqui. Jimbas, o mais forte da Adam. Olha o Jimbas. Isso, morreu. Nossa, olha, é fortinho. Ele entra pra roupinha dele. Ih, sério? Aham. Ó, roupinha do Jimbas. Ai, que bonitinho. Ah, eu vou ficar com roupinha dele, é muito mais bonito do que a outra. Nossa, mas isso daqui, né, fez 5, que dor no olho. Mas tá bom, além da gente fazer aqui o meu modo nível 3, o seu também eu sei que você já tem o suficiente pra fazer, então é só a gente aqui fazer. Yes. O modo tá feito? Tá feito, tá feito aqui na minha mãozinha. Tá, agora se você equipar, eu imagino que você não vai receber os atributos por causa da estamina, mas eu acho que dá pra gente pelo menos ver o modo. Ativei. Acho que dá pra... Ó, que da hora, velho. Fica com os bloquinhos em volta. Mas, nossa, os modos desse mod aqui, eles são bem, tipo... Eles são bem diferentão. É, eles são bem, tipo, pra gente ficar encarando mesmo, mas é da hora. Porém, mesmo a gente despertando essas duas frutas, eu acho que eu vou querer ainda conseguir mais algumas novas, porque eu sei que tem muita fruta legal nesse mod. Tem o modo única, só que eu não sei do modo única, porque a gente sempre faz a goma em toda série, então acho que a gente pode fazer algo diferente. Tem aqui também o modo do Kaido, se eu não me engano. É, tem o modo do Kaido, que eu vou querer muito. Tem o modo híbrido também da fruta da Big Mom. Véi, tem simplesmente muita, mas muita coisa pra gente poder fazer ainda. Deixa eu falar, eu descobri uma coisa diferente. O que você descobriu? Eu descobri que lembra quando a gente tava lá tentando fazer as coisas dos livros pra poder pegar o poder do espadachim, na verdade, o estilo de luta? Aham. Então, não é que a gente precisa tá nível 5. Além da gente precisar tá no nível, a gente vai perder o nível que isso daqui custa. Ou seja, o fight style do espadachim 1, ele custa menos 5 níveis. Entendeu? E agora, eu acho que assim sim eu finalmente consegui desbloquear, ó. Pera, eu acho que eu consegui, eu não sei. Eu consegui, eu ganhei aqui uma katana de madeira que era a minha side quest. Eita. Talvez eu tenha que quebrar essa katana de madeira pra poder ter dominado. Ah, tá, ó. Eu fui ver aqui no chat e na verdade eu tenho que derrotar 10 inimigos com ela. Será que conta ovelha? Porque contando com ovelha são 2, agora 3, 4, 5. Você não viu quem foi o quinto? Olha! Sexto, sétimo, oitavo, nono, pra finalizar, décimo. Funcionou? É, eu acho que não. Eu acho que tinha que ter sido realmente inimigos da Adon mesmo. Eu tentei com inimigos normais e... E não foi. Que legal. Aí, eu derrotei e se liga só, apareceu ali inimigos derrotados, 1 de 10. Então, realmente tem que ser só a galera da Adon. E as ovelhas não contam, é, tudo bem. Eu não imagino o Zoro treinando com uma ovelha do Minecraft ou coisa do tipo. Foram 9, agora imagino que esse daqui seja o último. E vamos ver. Perfeito, véi. Funcionou. E eu tenho até aqui agora um level up. E é legal que no último episódio eu tava nível 21, mas agora eu voltei pro... Why? Eu voltei pro 21. Eu tava nível 16, eu usei um level up e eu fui pro 21, você acredita? Ué? É, eu também não entendi como. Mas tudo bem, deixa eu aproveitar aqui agora e deixa eu ver se o meu modo funciona. Não, meu modo não, meu estilo de luta de espadachim com uma mão. Usei. Ah, agora funciona, véi. Finalmente eu dominei o estilo de uma mão. Só que antes disso, deixa eu tirar esse modo daqui pra gente poder ver, porque fica muito ruim de enxergar com o modo da Muti. Então, pera, me posiciona aqui e usa. Ah, da hora, véi. Curti, curti. Você quer ver? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero saber. Ó, se liga aqui, ó. Aí você pega aqui, ó. Tchum. Ah, que maneiro. Gostou? E falando na nossa vida de espadachim, a gente vai ter que ir pra lá, ó. Lá pra Skypia, porque comentaram bastante no último vídeo que lá em Skypia tem uma espada secreta. Ih, tem uma espada secreta? É, tem uma espada secreta. O problema é que mó voler subir lá em Skypia. Então eu tive uma ideia. Eu vou vir aqui com o Jinbei e eu vou comprar outra Skypia. Eita. É, porque assim fica mais fácil. Se não, até a gente pegar tudo que a gente precisa. Pra subir lá em Skypia são 10 mil anos. Por que eu não consigo juntar um belo acumulado com o outro? Uai, os dois são belo acumulado. Pera, drop, drop. Agora pega de novo. Uai, por que eles vêm separado? Não sei também, as vezes eu tô separado. Eu não consigo comprar, por que eles são separados? Ah, que isso, pô. Era só o que me faltava. Deixa eu ver se lá no baú a gente tem. Bom, só que antes de eu ver isso, deixa eu roubar uma caminha aqui na vila, né? Porque ninguém merece ficar de noite pra sempre. Escolhe uma cor de caminha pra você. Cor de caminha? É. Eu quero azul. Vai ser amarelo. Vambora. Ó, tô aqui e agora tu pode escolher branco ou amarelo? Quero amarelo, né? Fazer o quê? Tá, agora sim. Eu vou vir aqui pra verificar se a gente tem mais belly. Tem... Só que é um belly... Meu Deus, agora eu tenho três divisões de belly no meu inventário. Você tem algum belly aí? Eu tenho... Eu tenho 45. Pera, você acumulado? Yes. Você é milionária? Sou. Tá, por favor. Ajude, ajude. Ajude esse pobre homem que tem três notas de um real diferente. Ele tem três notas diferentes. Assim, eu tenho um peso indiano, um real e um dólar. Faz sentido. Tá, cheguei aqui agora e eu imagino que finalmente sim eu posso... Não, sai não, é esse dinheiro. É isso. Aí. Ah, deu certo. Com isso eu tenho outra Skypia. Você também vai querer pegar essa espada super secreta insana? Ah, eu quero. Então vamos comprar mais outra Skypia. Ó, com isso agora a gente... Vem cá. Toma. Aí tá sem Skypia. Aproveita e usa ela. Deixa eu ver como é que acontece. Ui, acho que eu fiquei. Acho que me expulsaram de Skypia. Eu acho que... Eu tenho uma triste missão para você agora. Não. É. Alguém vai ter que ficar recolhendo aí altas terras. Minha vez? E... Ai, não foi. Eu tinha que ter zoado, né? Eu tinha. Eu tinha. Vem colher terra comigo. Ó, caiu umas coisas de gelado aqui, véi. O quê? Uai, tem os macacos aqui embaixo. Ah, os macacos. Eu acho que as ilhas elas devem ter meio que duplicado. Não sei, mas não é de esponho uns macacos aqui. Não duplicado, mas devem ter quebrado uma ilha na outra, assim. Sabe por que a gente expulou três Skypia? É. É, talvez. E no final, era realmente só a gente ter subido lá mesmo. Aqui tem o vendedor, ó. Poxa. Cuidado. Primeiro derrota o macacos, senão a gente vai acabar matando o vendedor sem querer. Boa. O vendedor está intacto. O que ele vende? Ah, ele vende maçã. Droga, ele não morre. Ai. Eu tentei, mas ele não morre. É, agora a gente vai pegar terra para subir lá. Enquanto a gente estava pegando terra, a gente parou para reparar e tem um cientista, que é um villager bigodudo com óculos. E ele fala aqui para a gente que ele estuda as raças, então na teoria dá para a gente poder despertar a nossa raça ou pegar a V2 delas aqui com ele. Será que tem V2 também da tribo dos três olhos? Eu não sei, porque eu tenho um mink aqui também, qualquer coisa, tá ligado? Você vai fazer experimentos comigo? Será que ela vai fazer experimentos com você? Não tô afim. Ó, eu acho que eu realmente vou upar a mink, ó. Se tá assim, fica muito mais bonito. Eu acho que eu vou upar a mink. E ó, nesse atual momento também, eu tenho um pack e 39 de terra. Eu duvido que dá para chegar em Skypie com isso. Então, a gente já sabe, né? Pegar mais terra. Ó, pera, antes disso, tem um velho senhor aqui também. Velho senhor? Não, pera. Meu Deus, nem ferrando. O quê? Adivinha só qual é a missão desse velho senhor? A da espada secreta que a gente queria. Queee, nem ferrando. Ou seja, por a gente ter quebrado duas Skypie ali em cima, chocado elas... Funcionou. Mas pera, eu não li a missão dele. Ó, meu jovem, esse velho homem não tem nada que eu posso lhe oferecer. Ah, ele quer 10 barras de grafeno. Meu Deus, eu não tenho a menor ideia do que isso. Ó, dando uma olhada aqui na crafting table, o grafeno... É... Ah, acho que a gente vai precisar de ferro. E daí com o ferro, a gente rodeia de... Energia. Ah, faz sentido. E daí nisso a gente ganha uma barra de grafeno. Aqui a gente tem bastante energia, então não vai ser o problema. É só a gente pegar ferro. E ferro, pra nossa sorte, tem uma vila aqui. Então, derrotando a Iron Golem, a gente pega dois. Eu queria saber se Skypie tinha ferro, né? Porque eu sei que lá tem, tipo assim, muito ouro. Mas também, nessa vila aqui, a gente nunca nem viu nem a parte do ferreiro. Qualquer coisa, também tem uma caverna aqui do lado, então acho que ferro não vai ser um problema pra gente. Ó, aproveitando o Golem, vamos ver quanto tempo a gente mata ele. Oi, Golem. Toma. Achei que essa hit kill não foi, mas foi rapidinho. Ele dropou 5. Tá, a gente vai precisar de mais 5 ainda pra conseguir uma espada. Tem ilha de... Ilha não, é casa de ferreiro? Eu acho que não, né? É, aparentemente casa do ferreiro não... Ah, tem, 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 tem. Dentro ele tem o quê? O quê, o quê, o quê, o quê, o quê? Ah, uma calça de ferro. Pelo menos a picareta eu vou levar, velho. Agora eu vou querer ir lá pra Skypie de qualquer forma, porque vai que tem ferro escondido lá em cima. Tá, cheguei aqui em Skypie e a gente separou que enquanto eu subi aqui, a Simps ia minerar. E foi de mineração, como é que está a sua mineração? É, eu queria dizer que está um progresso muito bom, viu? Está um progresso muito bom. Ah, então tá bom. Deixa eu aproveitar e ver se a minha teoria de aqui talvez ter ferro está confirmada ou errada. Eu imagino que está errada, mas eu sei que lá em cima, na parte do Enel, tem muito ouro. O que a gente faz com aquele tanto de ouro? Eu não sei. Só sei que eu acabei de furtar também uma mesa de encantamento. Tá, agora tem que tomar muito cuidado com o parkour daqui, velho. Ah, se eu não me engano, o local normal que o carinha ficaria, tipo, o carinha da missão ficaria, é atrás dessa árvore aqui, ó. Pelos comentários ele ficaria... Ah, é, está aqui. Tem uma casinha. E aqui tem um véio. E é literalmente o mesmo véio que ele pede a mesma coisa que são 10 barras de grafeno. Tá, então eu vou aproveitar esse meio tempo aqui e ir lá na parte do Enel pra pegar todo aquele ouro. Cheguei aqui e eu achei que essa já ia ser a parte do Enel, velho. Só que, na verdade, é uma loja aleatória. Aqui é onde tem o cientista e também tem os vendedores. O que esse mano vende? Tá querendo alguma coisa diferente? Oi, galera. Não, vende molde de espada. Ai, todos vendem molde de espada? Que lugar bizarro. Tchau, galera. Muito obrigado. E agora sim, moleque. Eu finalmente cheguei aqui no Enel e realmente tem muito ouro, velho. Será que se eu roubar aqui não acontece nada? Eu sei que tem uma estátua aqui. Essa estátua aqui, ele é um boss do Enel. E se eu dar um tapa nela, ferrou tudo. E eu tô realmente roubando ouro aqui e nada acontece. Mas será que a gente faz alguma coisa com o ouro ou a gente... Não sai nada. Ah, dá pra fazer golden apple se a gente tiver maçã. Porque, ó, eu tenho simplesmente agora um pack 26 de ouro. E eu nem minerei tudo aqui. Eu minerei bem pouco ainda. Vou aproveitar aqui e pegar mais um nível. Toma. Tem! Meu Deus! Meu Deus, o sino! O sino é completamente feito de ferro. A gente tá rico. Você vai cortar o sino? Eu tô roubando. Quer dizer, roubando não. Eu tô pegando emprestado. Cara, tem muita coisa aqui, velho. Meu Deus do céu. Não, eu tenho agora um pack 35 de ferro. Simplesmente Skype é o melhor lugar do mundo pra lançar o Farms. Se liga, com isso aqui agora eu já posso vir. Toda bonitinha aqui com as fornalhas. Eu tô fazendo carninha. É mesmo? Pega energia nível 2. Odeia. Só deu 8 barras de chogas flowers? Como assim? Eu tenho mais barras de ferrinho aqui. Não, não. De ferro não. Barra de... De chogas flowers? É, de chogas flowers. A gente vai precisar aqui de mais energia. Será que eu posso transformar energia? Mas é com que energia? Ó, a gente precisa usar energia nível 3. Pera, com isso daqui eu acho que a gente tem mais 2. Tá, dá pra gente pegar uma espada secreta então. Porque daí eu rodei aqui, ó. Coloca aqui. Dá mais 1. E agora eu rodei aqui de novo. Eu acho que vai dar certo. Deu. E mais 1. É. Ó, tenho 10 barras aqui então. Pera, eu não entendi 9. É só pegar a barra e rodear daquela energia. Mas calma aí que eu já vou resolver as paradas. Eu vou primeiro ir ali no véio pra falar aqui com ele e ver se a quest completa. Toma, senhor. Ah. A espada que ele dá, velho. O quê? Eu quero ver. Ele dá uma espada épica. Ele dá aqui, Coco. Cadê, 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 cadê. E aqui, Coco, diga-se de passagem, ela é a espada do LOL. É, que Coco. É, que Coco. É, que Coco. É, que Coco. Cadê? Aqui, ó. Tá na minha mão, aqui, Coco. Oh, aqui, Coco. É, a gente pode pegar uma patu também, porque ela dá 8 de dano. Ela é melhor que uma espada de diamante. Porque ela gosta de coco. Será que ela gosta de água de coco? Talvez. Será que ela é paraiana? Ó, mas ó, usando aqui. É. O que foi? Eu achei que era pra acontecer algo super insano, mas... É, eu só, eu só levantei a mão assim, tipo, Ah, parem. Parem de se movimentar. Não aconteceu nada, pera. Parem. Parem de brincar. Eu tenho que testar aqui, olhando pro jimba. Ah, gostei. O poder dela batendo é simplesmente vermelho. Tá bom que é um rosa, ó. É, meu rosinho. Com isso daqui, por enquanto, toma essa aqui, ó. Eu já tinha uma. Ah, então tá bom. Mas ó, recarregou aqui de novo, e eu vou testar ali no jimbas, pra ver se realmente causa algum dano. Só é um... Ei, amigos, parem de lutar. Ó, 3, 2, 1, usa nele. Mas será que eu tenho que bater muito de perto? Porque eu coloquei ali de longe, não aconteceu. Nofem com nofem. Nofem, eu vou tentar agora, só que mais de perto. Aqui, terceiro teste com a Kikoko, água de coco, vamos lá. Pera, tá, tem que ser um bicho inútil, senão, dependendo do NPC, eu vou acabar abrindo a loja dele. Tá, infelizmente, o Minute que eu achei foi você, vendedor de roupa. Me desculpa. Usei... Eu desisto da habilidade. Talvez a habilidade só funcione quando tiver Karun. Mas na teoria, era pra ter uma skill, que eu consegui usar aqui com 90. Ó, não sei. Mas pelo menos a espada secreta foi obtida. O episódio de hoje é muito importante, porque a gente vai despertar a nossa raça. E eu queria falar que ele já tinha começado a ser gravado, só que eu consegui perder ele. Então, é por isso que tem, basicamente, essa ilha toda aqui na frente, que vocês vão entender mais pra frente, porque ela funciona. E além disso, senhora, a gente também pegou umas frutas que ficaram aqui pelo mapa, enquanto eu construí a nossa nova casinha aqui. Dá pra ver, ainda não tá pronta. E as frutas, no caso, foram essas duas aqui, velho. Que é a soro e também a gomo. Por sinal, aproveita e comenta qual é a próxima que eu devo comer, certo? Então, ó, é o seguinte. Sabe o que a gente precisa pra poder fazer a raça V2? É que não. A gente vai precisar falar com o cientista que tá aqui. Por nossa sorte... Ele caiu. E ele tá aqui, ó. Senão a gente subiram lá de novo. E, ó, ele tá pedindo pra gente aqui oito energias mink e mais nível 25. Eu já tô nível 28 e você tá que nível? Eu tô nível... Você tá nível 28? É, que nível você tá? Eu tô tão nível assim. Oi? Ah, o pano, né? Você tá que nível? É... Segredo. É, a gente provavelmente vai ter que te treinar. Ah, por quê? Pela sua resposta, você não deve estar no nível 25 ou mais. É mesmo. Então, pra isso também, ó, a gente vai precisar de energia mink. Você tem alguma energia mink aí? Eu tenho três. Tá, perfeito. No total, a gente vai precisar de 16. E pra poder pegar energia mink, a gente vai ter que derrotar os mamacos. Então... E já começa a caçar mamacos. Tá, agora esse daqui é o último masqueigo que falta. E, ó, até começou a chover. Pô, ele não dropou, véi. Eu só tenho 11. Eu não tenho suficiente pra fazer pra tudo. Tem quanto? Tenho cinco. Tá, isso foi muito conveniente. Então, vamos lá. E a gente pode aproveitar e despertar duas raças pro V2. Quer dizer, eu espero que você tenha nível pra isso. Porque você não me contou o seu nível. Então, eu não tenho a menor ideia. Mas, vamos, vamos. O que que é que é o cientista? Pego aqui e pronto. Com isso, funcionou. Funcionou a minha orelhinha. Ela é uma orelhinha diferente. Não. É verdade. Parece que ela tá brilhando. Agora só é bonitinho. Eu gostei. Uh, eu também tenho garrinha. Tem garrinha? Eu tenho garrinha mink, pô. Uá, uá, uá. Tem garrinha mink. É, ó aqui no meu dedo. Ah, é verdade. Tá vendo? Eu tenho tipo umas garrinhas. E vamos ver como é que ficou a sua. Pô, só as apareces que aumentou. Eu tô maluco. Ó, minha asinha deu um grau. Deu um grau. Ela deu um grau. E o bom é que agora a gente vai poder transformar essas raças aqui no V3. E ainda depois fazer mais um despertar. Quer dizer, esse próximo despertar, eu acho que não dá pra... Você é plano, na verdade. Eu tô planando, ué. Esse próximo despertar, eu sinto te informar, mas eu acho que só tem pra mink. Tipo assim, o V3, tanto eu quanto você vai ter. Mas o full despertar ali, que é tipo um V4, aí é só pra mink mesmo, que é o modo slung. Eu só sofro bullying. Não, que isso. Tá, ó, vamos aqui nessa área cogumelo, que é nesse lugar que a gente vai precisar. Mais em específico, aqui em cima dessa árvore. Cuidado pra não cair na água, pelo amor de Deus. Daí, daqui, ó, a gente pode falar com esse NPC, que é o super... É, o brabo das raças. E ele pede pra gente, pra gente trazer três raças pra ele. Raça Tritão, raça Skypie e raça mink. Ou seja, a gente vai precisar de 30 conto pra despertar a raça do V3. Dino muito, hein. Porque cada uma dessas raças aí é 10 da moedinha. E se eu não me engano, compra aquele cara suspeito. Mas antes da gente ir lá, vamos ver o que tem por aqui. Tem um homem misterioso, esse homem é que misterioso. Não dá. Tá protegido por uma força invisível. Ah, moleque, mas dá pra roubar assim. Pera aí. Você, sai da frente. Não dá, não. Sai da frente. Ó, eu quase caí aqui, mas eu tive um plano. Deu pra ver que eles pensaram nessa parte. Só que eles não pensaram que eu posso quebrar aqui e macetar o stand de armamento. E daí nisso ainda, sabe o que eu posso fazer? É, excuse me. Eu posso quebrar aqui, ó. Aqui também. E dá pra fazer tipo uma ponte, imagina. Ó, da parte aqui de fora. Não, pior que dá, dá certo, ó. Tudo isso, só pra roubar uma roupinha. Sim. Ó, se liga. Toma. Aí, ó, dá pra fazer. Nossa, mas nesse Minecraft dá pra colocar bloco a 15 quilômetros. Então ajuda, ó. Toma, toma. Desci. Roubei. Roubei, filho. É meu. Roubei não. Meu Deus. Peguei emprestado. Peguei emprestado mesmo. Não deu nada dele. Não deu nada dele. Senhora, você não viu nada. Ó, ó. Qual que você quer? A dia da moça. Você quer a do barba branca ou dos ouro? Eu não sei. Eu já tô de ouro, eu quero os ouro. Então toma os ouro. Eu vou aproveitar aqui e pegar a da barba branca. Deixa eu ver como é que fica, hein? Toma, velho. Ô, e a roupinha é bonita, tá? E ela dá mais resistência e absorção a mim aqui. Também dando quando eu tiver usando a bicentro. E também dá uma capinha super estilosa. Pô, eu gostei da sua também, hein? Eu tô estilosa, tá? Eu tô estilosa. Esse mano aqui é o homem misterioso. É, eu tenho esse homem misterioso. Nossa, ele dá pra gente o bagulho do rei dos piratas. Bom, sei lá, a gente vê esse daí depois. Essa moça aqui, ela vende, mas ela vende... Eu não sei. Ela vende o quê? Ela vende roupa, aparentemente. Faz sentido. E aqui no resto da ilha não me parece ter alguma coisa também muito importante. Quer dizer, na verdade, tem o cara aqui do Hackmaster. Só que a gente não tem haki agora. Bom, a gente deixa isso pra depois. Até porque agora eu quero ir atrás da gente pegar as três aças que faltam pra gente poder despertar pra raça V3. Como eu disse anteriormente, pra gente poder pegar as aças, a gente vai precisar de 30 contas. Aqui no baú a gente tem um pack. Ok. Ok, ok. Você colocou mais velho aqui? Falou ok. Foi todo o meu dinheirinho. Você tá pobre? Eu tô, só tenho 13 contas. Ah, já era então, Fih. Já era. Não. Rapô, rapô, rapô. Não, 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 não. Rapô, rapô. Não, eu tô voando aí. Tá, um mink, um tritão. Um skype. Isso, um maneta, mentira. E um skype. Ah, não. Tá, tenho três aqui. Agora eu vou precisar comprar de novo. Um mink, um skypea e pra finalizar um tritão. Tá, ó, vem cá agora. Você tem que levar essas três aqui e eu também tenho que levar três. Então pega aí e vamos levar lá pra aquele homem de novo. Tá bom. Chegamos aqui na ilha de novo e é só falar mais uma vez com esse homem aqui. E ele é o cara mais suspeito do mundo, velho. Não sei por quê. Ele, tipo assim, ele é um villager vestido de coruja atrás de uma árvore. Com um olhar super suspeito. Mas tá, pronto. Tenho tudo o que você quer. É, minha raça evoluiu. Eu não sei. Volte quando estiver pronto. Mas eu tenho tudo aqui que você quer. Eu não tenho, não? Pera, uai. Ah, que você é de nível? Eu não sei. Não falou nada de nível. Eu só falo que ele quer as raças. Ó, olá jovem. Tá, para que eu possa suportar. Eu posso ajudar a suportar as raças. Eu vou trazer algo. Nossa, Tritão. Escaipo e Link. Pronto. Mas tá aqui, moço. Pronto. Uai, moço. Ele não quer aceitar. Pronto de novo. Deixa eu tentar. Deixa eu tentar. Deixa eu tentar. Tenta aí. Ah, mas aqui. O teu negócio me buga. Pronto. Ih, volte quando estiver pronto. É. Não dá pra conta não. Não tem? Então, Skypie Link. Vai ter que ser suportado? Pera aí. Deixa eu dar uma olhada nisso. Bom, meio que eu fiquei vendo o vídeo do dono da Adam e tava certo o que a gente tava fazendo. Então, eu reloguei no mapa. Fiquei tentando até que uma hora foi. Então, tamo aqui. Eu tô de V3, que é literalmente isso daqui. Ó, se liga só. É mais a parte, acho que do raiozinho. Deixa eu tirar meus modos pra mostrar. Ativa aqui Link V3. É, é uma parte do raiozinho e um pouco de pelo no corpo. E a sua Skypie? O que foi? O pelo no corpo. É, o pelo no corpo. Ó, tô peludo. Ih, tô peludo. Eu tenho rabinho, mané. Eu não tinha visto. Que bonitinho. Eu sei que eu tava de roupa. Eita, é verdade. Eu tenho rabinho. Eu achei legal. Opa, a minha. E a minha. Pois. Pois. O que que é? A minha asinha tá grande. Essa agora você tem uma asão. Você virou tipo um anjão. É que eu vou. Ah, continua o plano. Tá tipo um pombo, uma galinha. Ah, pra que servem as minhas asas se eu não vou? Você tá menos preso na avestruz? Sim. Você menos preso na... Isso, cara. Qual o sentido de ter asas e não voar? Ah, não sei. Eu só acho que eu tô voando mais alto. Ah, faz sentido. Eu também sinto que eu pulo mais alto. Mas tá. Agora, a próxima etapa vai ser fazer a raça Sulong. E se eu for ver aqui na crafting table o que precisa pra fazer a raça Sulong, deixa eu ver. Calma. Sulong. Pra ela a gente vai precisar de mais energia mink derrotando mamaco e energia nível 3. Energia nível 3 eu tenho quase certeza que a gente tem bastante, não tem? É não. Parabéns. Ah, não. Tem sim. A gente tem 7. Eu só vou precisar mesmo de mais energia mink. Ah, já tem aqui. Só fazer, pô. Safe. Então, ó. Eu venho aqui agora, faço Sulong e tá feito. Estou despertado completo. Você quer ver meu modo Sulong? Eu quero, eu quero. Nossa, eu quero disso. Eu vou me mina aqui. De noite, muito feio. Bom dia, flor do dia e... Ok, tem um homem gigante que... Nossa, que é um pernudo. Ele tem... O Kuma tá mó pernudo, véi. Ele tem mó queixão. Tem mó queixão e ele é giga-shed. Tá, agora a gente vem aqui então e equipa o modo Sulong. Eu só vou tirar meus bagulho aqui só pra não dar erro. Aí, 3x1 e modo Sulong. Ui! Eita! Toma! Nossa, aí parece um abisome. Tomou? Cadê, 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 cadê? Ó, eu gostei. Nossa! Nossa, cara de mal. Ó, eu tô parecendo a morte lá do gato de botas. É verdade. Venha, 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 venha contra a morte. Toma, toma. Eita, acho que eu morri. Não vou não. Venha, 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 Kuma. Derrotei a morte do gato de botas. Eita, meu Deus do céu. Lapada que eu tomei. Essa lapada que eu também me deu um danão, mas sei lá. Acho que eu saio vivo, hein? Pera, é que o Sulong fica no mesmo lugar da... 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 Ô, eu solo esse homem. Eu tenho certeza absoluta disso. Pera, pera, pera. Vem, vem. Vem que o pai sola. Não tô de zoro, mas eu solo. Vem cá, só não destrói minha casa. Não destrói minha casa. Para, para. Não destrói minha casa. Ai, ai, tomei dano. Não destrói minha casa. Não, não, não. Pare, pare, pare. Tomei um socão da onde? Nem vi. Ai, para de quebrar minha casa. Burreu. Poxa! Ele vai explodir. Não, não. Ele se autoexplodiu ainda, mano. Ele se explodiu. Eu derrotei ele pra nada? Ele não dropou nada. Ele não dropou nada, filho. Ele arrebentou o fundo da nossa casa, pô. Nossa, que esculacho. Ah, tá bom. Pelo menos agora... Eu sou um super fã. No último episódio, eu pedi pra vocês comentarem qual fruto eu deveria comer. Entre a soro soro no mi e a gomo gomo no mi. E no caso, obviamente, a gomo foi a mais comentada. Só que hoje, ao contrário dos comentários, eu vou comer a soro soro no mi. Mas relaxa que no próximo episódio, depois disso daqui, eu vou estar comendo a gomo sim. Eu vou comer só a soro aqui antes, aí pra gente poder testar, porque é uma fruta que eu nunca usei antes na minha vida. Acho que em nenhuma série. E acabei de gerar uma fruta nova. Que você acha que vem? Não sei o que que vem. Acho que talvez. Não sei. Que fruta é essa? Veio quem? Veio a fruta inu inu no mi. É uma zoã. Zoã? Ai, não. Não quero morrer. Troque. Troque a sua fruta pelo bem do conteúdo. Troque a sua fruta. Não, as minhas funcionem. Troque. Troque a fruta pelo bem do conteúdo. Você não pode escapar das espadadas. Volta aqui, você precisa comer a inu inu no mi. Eu estou deveras triste. Tá até chovendo. Vem cá, vem cá. Toma aqui, inu inu no mi. Come, por favor. Eu quero muito ver. Se eu não me engano, isso daqui é a fruta da raposa de nove caldas. Aê. É, é sério. Porque a uma mina lá, meio stranger do grupo do barba negra usa. Que bonitinho. Por que eu tenho chifres? É chifre e orelha. Pera, isso daí... Será que não é fruta da Yamato? Caca da Yamato também é algum bagulho assim. Ancestral. Guste. Meu Deus. Meu Deus. Ok. Ok. Evoluiremos essa sua fruta hoje aí junto com a minha. Cosmic Scrat. Tá, enquanto você brinca aí, eu vou vir aqui dentro e eu vou comer a Sorosoronomia. E agora, olha só, eu ganhei o modo dela que eu quero muito testar. Primeiro de tudo, eu também vou guardar a minha gomo. Ah, eu nem falei, mas a nossa casa tá um pouquinho mais bonita, como dá pra ver. Eu tapei a entrada pro segundo andar, calma. É, mas aqui tem a entrada pro segundo andar, tá ficando um pouco mais bonita. E a gente tá progredindo, tá progredindo. E aqui a gente tem a Soros nível 1, que aparentemente é um incrível Nófim. Incrível Nófim? Não, é uns raios em volta de mim, ó. Só que é uns raios bem, bem, ó. Ah, é bem chin-fin. É, uns raios bem tímidos. Mas é melhor pra perceber que eles estão em volta de mim, então a gente vai aproveitar e vai evoluir. Porque se eu não me engano aqui, ó, pra gente poder upar a Soros vai ser da mesma forma. Exatamente, com energia nível 2 e energia nível 3. Por sinal, pelo que a gente tem aqui, a gente tem o que aqui, ó? Energia nível... A gente não tem mais energia nível 2. Tá, nível 3 a gente tem 1. Você tem energia nível 2? Não tenho, não. Nossa, a gente tem energia nível 4, mas não tem energia nível 2. Eu só tenho nível 1. É, a gente vai ter que pegar mais nível 2. Pera, você tem quantas nível 1? Tem um 17. 17? Pô, tem um bastante... Mas tem mais um baú que eu não lembro de ter colocado. Tá, eu acho que dá então pra fazer pelo menos alguma evolução. Aí faz aqui, é, 19. Dá pra fazer duas, eu acho. Aí eu pego aqui, pera, e transformo o meu modo na Soros nível 2. Ih, Soros nível 2. Agora aproveita, aí toma aqui. Aí você pode fazer o seu nível 2 também. Onde você dá? Tô aqui fora. Olha, pega ali, você faz o seu Soros nível 2, é só pegar a minha energia nível 3. Quer dizer, o seu Soros não, só furta nível 2. Aí ativou a minha Soros nível 2. Ah, moleque! Agora eu já tenho umas nuvenzinhas de raio roxo aqui em volta. E eu também tenho uma habilidade chamada... É, só uma skill. Usei. Oxi! Moleque, moleque. Ih! Eu adorei isso daqui. É o Zeus e o Prometheus, velho. Que da hora! Pera, tem um sistema de skill diferente ali do lado. Tá nível 10. Como é que eu uso? Eu sou um lobo! Ah, entendi! Irado, cara! Que maneiro esse sistema ali! Muito fácil de usar! Nossa, eu adorei isso aqui. Pera, você é um lobo? Eu sou um lobo com chifres. Eu tenho muitas dúvidas de que fruta é essa, se é da Yamato ou se é da Katerine Devon. Mas eu acho que é de algum delas. De alguma delas. Tentei procurar no Google pra resolver a minha dúvida, só que pra minha felicidade as duas tem uma inunomia. A diferença é que uma é da Kyuubi e outra é do Chorro. Eu vou chutar, tá? Eu vou chutar. É um chute que é essa ideia da Yamato. Eu achei uma fruta. Você achou uma fruta? Qual fruta do Chorro? Tava aqui e ela é a Tori. Pô, isso é legal. Mas tá, por você ter a fruta da Yamato, isso é muito legal porque é uma fruta muito diferente que a gente nunca usou em nenhuma vez possível. Agora pra gente poder evoluir pro nível 3, a gente vai precisar formar bastante daqueles Samurais de Wano. Que vai ser interessante pra gente. Fora isso, hoje também, eu quero começar a progredir um pouco da gente conseguir pegar o Haki. Porque também isso é uma coisa que a gente vai ter que usar lá no futuro. O Haki do Armamento, esse tipo de coisa. Bom, eu já tô aqui de volta em casa com tudo que eu preciso e a gente descobriu uma coisa. Que a Inu Inu No Mi, ela não tem uma terceira forma craftável. E sim uma terceira forma que dá pra desbloquear, que é a forma completa. Eu acredito que seja assim com todas as Wands do jogo. Só que eu não tenho a menor ideia de como desbloquear a forma completa das Wands. Então se você souber, aproveita e comenta aí. Mas agora chegou o momento. É o momento. De despertar a Soru. Tá preparada? Pra Soru V3? Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Espera, espera, coloca aqui, coloca aqui. E tá na mão. Soru V3 em 3, 2, 1 e toma. Ó, louco. Tem um sol sinistríssimo na minha cabeça, prometeu. Pô, eu gostei de como ficou, tá? Não é por nada não. Ah, e eu descobri também que pra gente poder pegar o Haki, a gente vai ter que lutar contra o Shanks. Hum, faz sentido. Então, esteja preparada. A Soru não era pra dar o coração a mais que eu tenho 25 de vida. Eu não entendi legal, não. Na teoria, se eu vim aqui usar o Solong... Ui, eu ganhei mais vida usando o Solong do que a Soru, pô? Ah, tá bom. Pelo menos eu consegui manter a vida por causa do Solong. Tá bom, né? Tá valendo. Agora é o seguinte, pra gente poder pegar o Haki, a gente vai ter que derrotar o Shanks. E o Shanks, ele custa 4 daquela energia nível 4. Eu acho que a gente tem, não tem? Acho que sim. Deixa eu ver aqui no nosso baú. A gente tem 5. Tá, o problema é que a gente tem um problema. A gente tem, mas elas não se misturam. Ixi. É, elas não se misturam. Ó, vem cá. Se eu dropar pra você, elas se misturam. Misturou. Misturou? Misturou. Eu até vi que eu tinha algumas aqui. Só que tipo assim, ficou duas de fora. Não tem problema não. Mas tem aqui, ó. Ah, deu certo. Pula. Uma coisa que eu reparei é que eu já tava no bagulho pra dar level up faz um bom tempo, né? Porque a gente ficou farmando. E eu não tô vendo level up no meu inventário. Eu devo ter guardado em algum lugar ou coisa do tipo. Tá, ó. Aqui tá o Dimbus. Então vem cá, Dimbus. A gente comprou... Uai. Agora o cart... Uai. Eu tinha visto no vídeo de guia. Meu Deus, tem 21. Tá, mas eu tinha visto no bagulho de guia. E era 4 energia nível 4. Sabe o que eu consegui agora? 20 energia nível 3. Ué. Tá pra ter só um skin 3? Ah. Ué, eu tenho 11 e tenho 7 aqui. Você tem? Dropa tudo então. Se bem que eu não sei que vai faltar um pouco. 11, 7... Dá quanto? Tá. A gente tem 18 aqui. Se a gente tiver mais duas lá na salvação. A gente tem! A gente tem! A gente tem 20! Tá, agora a gente volta correndo. E a gente compra com esse Dimbus os Shanks. Ó, pelo vídeo que eu vi, o modo Sulong era o suficiente pra gente poder derrotar o Shanks. Tá preparado então? Tô, tô, tô. 3, 2, 1, toma. Tá aqui já, tá vindo. Vai, vem. Vem, Shankinho, vem. Ah, moleque, ó. Dá pra tacar ele suave, pô. Eu não sei diferenciar você e o Shanks. Porque os dois são vermelhos? É. É, mas eu tenho um fogo na cabeça. Mas eu... É. Ah, pode ser. Pera, boa. A gente consegue derrotar ele tranquilão, pô. Aqui mais um combinho e ele vai de berço. Foi. Ui! Ah, então você tem um awakening aí. Calma aí, pô. Calma aí, calma aí. Come, vem preparado. Calma, come, vem preparado. Vem, vem. Vem, 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 vem. Toma. Calma. De caixa. Você dropou também? Ah, dropou. Boa, perfeito. Então é isso que a gente vai usar. Porque quando vocês bloquearem o Haki aqui, a gente vem. E acho que é só clicar, ó. Segura pra usar. Toma. Ele desbloqueou. Olha lá da tela. Aí quando a gente ganha, é uma mãozinha de Haki. Pera, agora se eu ativar... Tá, precisa estar nível 30 pra usar o Haki do armamento. Ok. O que é o Haki do pé? Ah, tá, esse aqui é 50. O Haki do corpo. E o do corpo, ele é 70. Ok. Ainda não temos nível de força pra poder usar, mas já tá desbloqueado, o que é muito interessante. Agora, com certeza, uma coisa que a gente vai precisar fazer no futuro é descobrir como é que transforma você, que agora é um chorro-chorro normal em um chorro-chorro completo. Sim. Nossa, carinha de chuva. Ai, sou chuva. Cara, é um pinte. Eu não sou um pinte. Dormimos e acordamos, e agora eu também quero testar qual é a nossa força atual com esses cartazes que a gente tem aqui. O do Katakuri eu não acho uma boa ideia a gente peitar agora, mas o do Brook eu tenho boas convicções. Tem do Marco aqui também, não tem? Pô, do Marco eu acho que dá, velho. Porque deu do Shanks, por que não daria do Marco? Tá preparado, velho? Ah, tô, tô. Primeiro então a gente vai contra o Brook. O Brookzinho aqui é nível 70. Ele... Ah, eu acho que dá pra solar de boa ele, velho. Nossa, tá macetando ali no soco, eu vou te ajudar também. Ó, a vidinha dele tá descendo rapidinho. Eu sinto que parece que eu tô mais fraquinho do que antes, eu não sei. Talvez o meu modo deve ter desequipado. Aí, pô, ele tá parado que nem um cone. Ele tá. Ah, eu não tô louco não, meu modo é desequipo mesmo. Tomara que ele não me bata, senão eu vou de caixa. Aí, boa. Aí, droppou alguma coisa? Eu... Ah, droppou. Droppou isso aqui. Nossa, dá pra misturar, velho. Eu queria que eu me toquei. Ó, eu sou o Sulong, soro, porba branca, tudo. O que que ele droppou? Isso aqui. Ele droppou a arminha dele, que legal. Quanto de dano da arminha dele? Dá... Sete. Ah, que cúco ainda é melhor. Tá, e agora ele. Nossa, a marca. Mil e quinhentos e calmo? É a viola, tá? Provavelmente ele deve ter outro modo, olha. Ele dá um pouco de flutuamento, igualzinho do Shuker. A gente sola também tranquilinho ele, pô. Que dano mesmo, se ele não dá. Eu tenho quase certeza que ele deve ter uma forma de fênix, pô. É impossível que a gente luta contra ele inteiro, com ele puro. Aí, ó, forma de fênix. Tá, forma de fênix dele ali, você é 125, já mais alto. Que cuidado aí. Nossa, que da hora o poderzão dele. Nossa, eu tô vendo um nothing. Que louco. Tá, vem, 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 maluco. E tu? Tá, da hora que eu sou Solong-Sor. Vem, 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 vem. Tá, mas ele também é super, hiper, mega solável. Eu tô com medo de te bater. Com cuidado. Nossa, acho que eu te bati sem querer também. Pera, morreu. Ô, de novo? Eita! E aí, pombão? Passarovski, passarovski. Passarovski. É. É esse sarrafo do passarovski, então. Meu Deus, calma aí que ele lançou o poderzão. Lançou o poderzão? Vem, moleque, vem, moleque, vem, moleque. Ai, diz aqui, pô, minhas asinhas aí. Podia ser uma luta de igual para igual. É, luta de pombo contra pombo. Ele tá com fogo nele, hein? Eu tô combando esse marquinho aqui. Não tá escrito, viu? Vem, vem, vem. Meu Deus, vocês foram pra muito longe. Calma. É, a gente tá aqui no combate. Tá sendo saudinho. Foi. Boa. Ele deu pros bolsão. Nossa, bolsão. Olha o bom vermelho. Vou abrir o amarelo. O vermelho veio... Veio a luta do Roger do vermelho. Isso aqui só veio o Stink. Vamos sair no mundo com o Roger? Quê? Ainda dá pra sair no mundo com o Roger? Mas, gente, não tem como, não. Ah, mas o drop dele é o haki do rei. Pô, tu me falou que tu descobriu como que faz pra poder transformar seu modo aí híbrido em modo completo. Certo, Chihuahua? Sim, sim, eu descobri. E é só usar as essências de forma híbrida e usar elas, né, nos nove blocos aqui, que forma o liberar de forma completa, ou seja, que é pra todas as duas. E aí, como usa agora, eu não sei. Eu acho que tem que só apertar aqui. Eu realmente não sei, na verdade. Vamos... É, tem que segurar pra usar, então calma. Usei. Ganhou alguma coisa super insana. Eu sinto que não mudou o 9. Não mudou o 9? Não aconteceu o 9. É, aparentemente, eu tenho uma notícia triste. Nossa, não, notícia triste. Tem que estar nível 75 pra usar. Ah, tá. Nossa, mas é um nível bem alto, então, pra poder usar a sua forma. Sim, é muito alto. Tá, mas uma coisa que a gente queria fazer nesse episódio, sabe o que é? O que, o que, o que? Ele. Ah, ele é nível máximo. Ai, sai. Ai. Cuidado, cuidado. Cuidado que ele é fo... Meu Deus. Não é forte de nada, fi. Vem no muro. É só o meu modo não acabar. Se meu modo não acabar, eu rebento esse veck. Não sou. Calma aí, é que eu fico com medo. Ai, tá vendo? Eu fico com medo disso. É que você entrou no meio também, vai. Não, não entrei. Ó, eu vou começar a girar. Ele vai em volta de mim e você bate nele. É que eu vou. Aí é complicado pra mim, mas... Vem. Boa, ó. Até então ele não consegue me acertar. Tá com menos da metade da vida já. Nossa, mas também tem vezes que eu nem pego nele. Deixa eu ajudar virando aqui nele, vai. Aí, tô batendo também. Vai, vamos, vamos, vamos. Minha vida tá diminuindo, mas vamos. O que aconteceu? Ih, eu acho que ele tá... Tem chogs. Tem não. Puxa, eu dropei um pro meu agulho aqui. Ele foi de caixa? Não, ele foi de caixa aí. Ele foi de caixa aí, derrubou o chapéu. Ai, 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 ai. Aqui, ele tacou o poder em mim. Nossa, esse poderzão. Tá, precisa dar um jeito de derrotar ele, velho. Ativo o modo aqui de novo. Nossa, acho que ele vai dar soro, velho. Porque eu não tô pegando tanto HP. Ah, velho, vai ter que ser isso mesmo. Vem, cadê ele? Mano, ele tem uma segunda forma. Eu tô aqui, tô mentindo. Ele tá dando dano. Nossa, eu tô voando aqui, eu e ele, velho. Nossa, o poderzão do Roger. Escapei. Tá, você tá bem? Tô bem, tô bem, tô bem. Ah, vem, Roger. Vem, moleque, vem, moleque. Vem, moleque, vem, moleque. Vem, moleque. Toma. Ai, eu vou de caixa. Eu vou muito de caixa. Ai, meu Deus. Dá uma fugida e tira o negócio e põe de novo. É, eu dei uma fugida. Solong, reativa o Solong. Agora sim eu tenho HP, moleque, vem. Nossa, mas tá meio Roger, não deixa barato, hein. Aí, ó, tô com ele. Tô com ele, tô com ele, tô com ele. Vai de caixa, vai de caixa, vai de caixa. Ele tem outra forma? Ele tem outra forma. Ih, ele dropou o capacete e depois a roupa. Ele deve ter o terceiro drop agora. Vem, moleque. Vem, vem. Vem, parrinha de reis dos piratas contra o futuro reis dos piratas. Vem, 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 vem. Tô tancando, tô tancando. Mas se é tênico, eu tô tancando. Tô tentando. Ai, não me bate. Foi sem querer. Vem, 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 Rogério. Vem, quem se tornou imediato? Eu. Ai, ai, ai. Você tem outra forma, para. Eu tenho, eu vou ganhar esse. Ai, ele não tem outra forma, porra. Meu Deus do céu, ele tem. Para, Roger. Roger, para, isso é muita apelação, Roger. Para, você não tem esse direito. Eu tô com esse aqui do nada. Pois, isso é perfeito. Não, faz sentido, porque cada vez que ele tá morrendo, ele tá dando um drop pra gente. Ah, faz sentido. Agora o drop que ele tá dando, tá. Agora é o fim dele, pô. É possível, ele tá muito mais fraco do que antes. Eu preciso tirar aqui o coisa aqui, calma. Pô, eu tô no rock, filho. Aparece igual, Roger. Aparece, dá cara. Nossa, esse poder dele é muito bonito, velho. Tá. O que é? Acabou. Acabou? Foi. Eita, esse poder aqui atrás. Tudo isso, para a gente pegar o rock do rei. Talvez vocês deixem o rock do rei. Mas sabe o melhor de tudo isso? É. Eu provavelmente encontrei a roupa que mais vai combinar comigo. Cadê? Chapéu. Roupa. Chapéu. Roupa. Chapéu. Roupa. Ai, você tá precisando de uma vez. Mas eu tenho aqui as duas. É que acho que dá para craftar. Eu lembro aqui. Quando eu testei, tinha as duas junto. O chapéu e a roupa. Eu não sei fazer isso, não. Eu não sei se dá para craftar assim, juntando os dois. Forma. Talvez sim. Pirate. Tá. Vamos testar na Croshante. Vamos lá que a gente descobre. Pô, mas uma coisa desse mapa eu tenho certeza. O mapinha que chove. Tá, mas vamos ver aqui. Pirate King. Ah, dá mesmo. Posso com você, inteligente. Eu sei, eu sei. Vem aqui, pega. Pronto. Pronto. Setezinho aí dos piratas, ó. Pô, esse daqui é muito bonito. A capinha é vermelha, acho que combina tudo. E o melhor de tudo é que eu também peguei nível com isso. E, pô, eu acho que eu tô pegando nível do jeito bruto. Porque nem tá mais aparecendo nível up. Tá sendo no murro mesmo, assim, que eu tô pegando. E fora isso, eu também peguei aqui esse Conqueror Saki. Que é o Haki do Rei. Ai! É o Haki do Rei. Que da hora! Ai, só não deu, não. Você ficou parada? Pô, mas ele te tropou aí, você não tropou? Tropou. Essa na sua mão? Aham. Você usa um poder aí. Eu não sei. Meu Deus, é aquele poderzão. Que maneiro! Ok, este e o Awa te deram muitos poderes. Hehehe. Ó aqui, eu tava paradinho. Cuidado com esses poderes, mas tá. Eu quero aproveitar agora também e começar a subir ali aquele nível que tá 30 pra colocar 45 ou mais ainda, pra gente poder desbloquear todas as nossas habilidades. Porque esse nível tá limitando muita gente. E ó, tem outra fruta aqui, ó. O que que veio? Nossa, veio a fruta do Dodô. Me dá. É pra minha coleção. É pra sua coleção? É. Cadê? Eu te dei, eu te tropei, tá aí, viu? Não tá não. Ah, tá aqui sim. Então tá bom. Ó, pra poder evoluir, a gente pode ficar batendo no ar que vai servir também. Contaram também, por sinal, de um bug super insano que tem usando o level up, que a galera tá comentando bastante, só que eu acho que eu não vou usar porque é muito apê. Porque falaram que se a gente pegar um level up e com esse level up, a gente gastar o level up e depois começar a usar, ele fica infinito. Oxi. É, mas eu acho que daí é muito apê. Então eu prefiro que a gente farme aqui do nível comum mesmo, do jeito comum. Até pegar o nível 45 por aí, daí a gente continua só a nossa vida upando, entendeu? Acho que é até mais justo. Voltamos e dessa vez mais fortes. E o melhor de tudo é que agora, eu tô no rank Capitão. E com isso, significa que eu tô no nível 42, que já me permite alguma forcinha a mais. E o melhor de tudo é que a gente tem aqui um cartaz do Katakuri, se eu não me engano. Pera, onde que tá? Tem vários. Tem vários Katakuri. Tô vendo aqui um cartaz do Katakuri aqui. Ué. Ué. Eu tenho um comigo aqui. Ah, tem contigo? Eu tenho. Ah, então vamos usar o que tá contigo. Eu pensei que tinha mais. Ué. Tá tranquilo, vamos usar o que tá contigo. Porque eu quero muito testar a nossa força atual. Porque, pô, a gente derrotou o Roger. É. Então eu acho assim, que o Katakuri não vai ser tão difícil. Pô, se bem que não faz muito sentido, né? Porque a gente tava no rank imediato e derrotou o Roger. Eu ainda sou mais imediato, mas tudo bem. Faz sentido. Vai, coloca aí. Coloquei. Olha, olha, olha que grandão. Um punch. Olha que da hora o poder dele. Vem, maluco, vem, maluco. Toda hora que você tem um drop muito insano. Vocês dois tão voando. É, né? Alguém jogou o ataque da Ace e nós dois. É lógico. Nossa, pior que esse ataque da Ace me deu mais dano com o Katakuri. Nossa, a combana aqui. Puta, com tudo. Pô, verdade, uma questão que eu te perguntei. Quanto de dano é esse, dá? Dá 12. Nossa, ele é bem boa, então. Ah, não dá pra ver. Agora sim, dá pra ver. Ah, não era de arma. O quê? O negócio ali era de arma. Olha lá na minha mão. Ah, tô vendo. Que da hora. Olha a minha roupinha. Nossa, abicento dá 10. Era muito melhor. Pô, eu também ganhei umas Ushis do Shinami. Eu acho que é esse aqui, né? É, é esse aqui, mas eu vou continuar usando a roupinha do Roger. Mas eu buga. Você é o Super Chihuahua. Eu não sou o Super Chihuahua. O bom também é que a gente pode começar a prosseguir o modo História, que a gente não fez nada do modo História. Nossa, é verdade. Incrível, o modo História não tem... O primeiro do modo História não tem nada. História, missão 0. Eeeeh. Tá, feito. História. A 2. A 2 ia derrotar uns capandinho. Nossa, véi. Se a gente tivesse feito, ele ia ser útil também, porque pelo visto eles têm uns drop long. São 3. Vem que é a 3. É a Álvida. Álvida, você tem algum drop? Deixa eu ver. Não. Pô, mas é bom que eles estão dropando bastante energia, tipo de coisa. Next Page. Missão Nível 4. Marinheira, foram todos. Nossa, é o modo História muito fácil. É que tudo bem que a gente também treinou muito, né? Como se a gente tivesse aqui o Goku e não bater no Kuririn. Primeiro Amirante, segundo Amirante. Tá. Agora o próximo disso daqui é no Nível 6. Que é quem? Ah, é o Morgan. Por que eu tenho que derrotar o Zoro também? Ah não, o Zoro é meu aliado. Tá, eu tô dropando alguma coisa útil. Não, eu tô dropando só dinheiro e energia. Mas acho que algo, tipo assim, verdadeiramente muito útil eu não tô conseguindo mesmo, não. Eu acho que se pá compensa mais derrotar a galera do Cartaz mesmo, ó. Porque agora eu tô tendo que... Batei um bonecão de posto, véi. Ó, mais um aqui. Eu posso usar a habilidade? Tá, não posso ainda usar. Eu tenho que ter um estilo de duas mãos pra poder usar a Vicente. Pô, continuando aqui até agora, nada como muito complicado. Nível 7 já foi, nível 7 já foi. Tá, agora aqui é o Nível 8. O Nível 8 é quem? Ah, uns bandidinhos. Nossa, os piratas do Bug, véi. Será que tem como botar com o Deus Bug? Será? Tem, Deus Bug, vim. Tá, na teoria o Deus Bug não era pra tomar uma porrada na Vicente, mas a gente que dói esse fator. Deus Bug, por favor, tenha um drop super sinistro de bão de insano. Dropou foi 9. Eu tô muito triste com o Deus Bug, tipo, muito triste com o Deus Bug. Procurando por mais cartazes, eu achei um bebê daquele pato da Vivi. Bebê do pato da Vivi, cadê? Eu quero. Mentira. O quê? Mentira, moleque, mentira. O quê? Cadê? É meu. Não, é meu. É meu. Cadê? Não sei. Cadê? Não sei. Onde você tá? Não sei. Eu quero. Eu não estou em casa nesse exato momento. Vira, Pai, não. Cadê? Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Me dá. Patinho. Sobe no pato. Calma, eu tô com medo de machucar o pato. Patinho. Ele é seu pato agora? Ele é meu patinho. Passar bicentro, eu tô brincando. Não, mas não dá pra controlar o patinho. Dá sim, eu tava controlando ele. Como é que eu tô controlando o pato? É que, tipo assim, você tem que virar a cara dele pro lugar que você quer que ele ande. Vira pra cá, pato. 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 Ó, ó, assim, ó. Pega o pato. Aí, ó. Vira o pato. Ó, dá pra ir onde você quer. Ó, o pato é onde eu quero. Viu, é porque o pato só sinto os verdadeiros donos do pato, vulgo eu. Para, é mentira. É mentira, tenta aí, tá ocupado. Vai, pato, 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 êêêêê. Você queria ir pra casa com o pato? Sim, calma, pato, fica aí em casa, tá bom. Cara, por que o bebê dá pra subir o pato normal, não dá pra subir o pato normal? Não sei também. Eu não sei, mas sei que agora ele é tipo o nosso novo filho. Qual que vai ser o nome dele? Já sei. Rapazes, pessoas que estão vendo esse pato, comenta o nome do pato. Olá, amigos. Hoje estamos aqui pra mais um dia da nossa série de One Piece. E uma coisa legal é que a nossa casa tá finalmente terminada. E olha como é que ela ficou. Você gostou? Eu gostei. O bom é que eu posso vir pra um segundo andar direto. Eu reparei que tem um buraco nela. Tem mesmo. E onde você tá? Esse detalhe a gente não conta, mas tá. Uma coisa também é que aqui fora tem algumas frutinhas. E a rapaziada comentou um monte de nome pro pato. Tipo, um monte de nome pro pato. Um monte de nome pro pato? O que você acha de patolinha? Eu gosto de patolinha. Pera, que fruta é essa aí? Pera, é... Yomi Yomi. Ah, eu queria que fosse do Kaido, velho. Achei que era pra ela por um momento. Mas tá, ó. Mostrando aqui dentro, ela tá basicamente dessa forma. E eu quebrei o bloco que me deixava pular aqui. É porque na verdade tá meio que eu tô nerfado. Pera, eu tive uma ideia. Eu vou só ativar meu modo longe do pato, com pato com riscos, boa? Mais fácil entrar pelo buraco. Não, eu passei, ó. Bom, e ó. Aqui agora eu separei as roupinhas tudo nesse canto pra ficar bonitinho. Com exceção da do Hodge que eu tô usando, e da do Zoro Wano que assim que você tá usando. E aqui tá as nossas frutas, velho. Que tem a nossa Yomi, que acabou de vir. E o resto delas, mas aqui tá a Gomo, que é o que eu quero comer. Tá preparada? Eu estou, eu estou. Então, 3, 2, 1. Hanguei. Nossa, que efeitão. Ah, e fora isso também, eu subi um pouco o meu nível. Tanto que agora eu já tô aqui no nível 57. Mas tá, seguinte. Eu vou usar aqui a primeira habilidade que eu posso usar. Ó, Gomo Pistol. Toma. Que da hora, eu teleporto. Pera, esse daqui é a Gomo Pistol no Gear 2? Eu tô louco. Não sei. Porque ó, tá escrito Second. Talvez seja como, oxe, tivesse no Gear Second. Talvez que seja. É porque eu tô com o modo ativo? Ah, tô. Eu tô na segunda marcha, direto. O que eu comi, eu fui direto pra segunda marcha. Oh, que doideira. Tem aqui, ó, quarta marcha Baldman e quarta marcha Snakeman. Será que eu posso ir direto? Ah, eu posso. Mentira. Caraca. Tô quase gigante. E tu tá com uma cabecinha pequenininha. É porque eu só treinei peitoral. Ó, minhas perninhas. Ah, tá, faz sentido. É, as perninhas também, um sorvete. Mas esse modo, ele é muito zika. Ai, que da hora, voando. Ah, você voa mais alto que eu. Ô, esse modo é muito zika, velho. É o modo mais da hora dado até agora. Ó, aqui perto tem um Jinbe. E eu queria comprar uma ilha nova também. Que é a ilha de Holy Cake. Só que se eu não me engano, pra poder comprar ela, a gente vai ter que ter bastante energia nível 3. E acho que todas as nossas nível 3 virarão energia nível 4. Então, provavelmente, a gente vai ter que pegar depois. Mas tá, deixa eu testar aqui as habilidades. Tem bastante nível 2 daqui. Tem? Então aproveita e grafita aí. Mas, ó, se liga. Get on in Gun. Ai, que da hora, mano. E aqui tem esse grande Thor. Como é que ele faz? Cê viu? Ah, não, que isso tá craftando, né? Mas é mobicuda gigante. Tá, eu gostei. Mas eu quero ainda, principalmente, testar. Ah, eu não tenho nível, pô. Pra testar o meu Snake Man. Isso é que eu só tenho um nível suficiente. Tipo, eu só tenho, na verdade, 7 níveis suficiente. Pra poder usar o Gear 4 Bound Me. Eu vou ter que formar mais pra usar Snake Man. Ele tá maior. Ele tá maior. Ele cresceu. Ô, ele tá ainda maior. Ele é um patulino adulto, né não? Eu acho que é. Olha ali. Tá caindo patulino. Tá, mas agora a gente vai ter que pegar nível. E também aproveitar pra poder pegar energia. Pra gente poder comprar Holy Cake. Depois de um farm, eu tô aqui com 38 energias nível 3. Mas, em compensação, eu também tenho aqui bastante energia nível 2. Pra fazer o resto que falta. A gente tava vendo e, na verdade, são 45 energias. Uai, eu posso fazer a alma do lendário Barba Branca. Ah, mas eu tenho que voltar a consumir o Abicentro. Retune aí, fi. Ah, é. Ah, é. Aí agora com isso vai faltar um pouco de energia. Se você tem energia nível 3. Eu tenho 8. Tá, ó. Eu já vou aproveitar pra te dropar. Se você me dropar de volta, pra poder vir tudo no inventário de uma vez. É, mas é que o meu também não tá juntinho aqui certinho também não, mas tô. Aí, jogou. Veio tudo de uma vez? Ó, aí, veio, 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 veio. Ah, aí você parou. Tem 42,7. Pera. Porque tava coisandinho. Veio tudo? Não. Ah, aí veio 42,7? Sim. Ah, pera. Deixa eu ver se tem mais aqui. Pronto, tá aqui. Tudo junto? Ah, 42,7. Tem algo de errado. Tem algo de errado. Eu quero a solução. Eu quero a solução imediatamente. Aí, pera. Mais 2. Pera. Meu Deus, é muito ruim o Crash disso aqui. Aí, mais 2, por favor. Ah, velho. Mas você tá me sacaneando que tem 43 e 8. Ah, não veio os dois juntos. Que? Por que que tem 43 e 8? Ah, a gente mata um samurai no caminho. Tá, deixa eu... E se tá cá no baú? Não, não foi no... Eu acho que não foi no... E tem como ele se transformar? Não tem. Que maravilha. Deixa eu testar, então, pelo menos, a alma do lendário Barba Branca. Então, 3, 2, 1 e toma. Ué. Ativei. Ah, não parece o modo do Insano, não. Não? Ah, não. Ele só dá um olhinho aqui, ó. Se liga, ele não é tão forte, não. Acho que eu gastei minha bicicleta de bobo. Cadê você? Tô indo, tô indo, tô indo. Ó, olha como é que fica. Ah, é só os unhos mesmo. É, é. Eu achei meu... Pera, eu dupliquei. Você consegue pegar? Oxe, duplicou aqui. Ah, já toma. Ah, velho. Eu tô muito triste que você parou, mas tudo bem, tudo bem. A gente vai ter que fazer crack. Ó, agora era da verdade. Mais 2. Ah, velho. Ô. O quê? Eu tenho 10 e eu tenho 43. Putz. Joga. Joga nesse modo. Eu também tenho 10 e 43. Joga nesse modo aqui. Nesse aqui? É, nesse aqui que eu abri. Agora tem 10 e 42. Eu não sei onde foi o 43. Ele tá na minha mão. Deixa eu ver uma ideia melhor. Pera. Ó, pego eles aqui. Coloco aqui. E agora eu quebro. Venha. Venha. Ah! E depois de tentar por 35 anos, a gente conseguiu juntar aqui 47 energias. E, velho, juro. Eu acho que esse é o maior defeito possível dessa Adon. E agora eu acho que eu tenho um problema. O homem que a gente quer coisa, ele tá aqui no meio d'água. Não tem um Jimbas pra cá? Eu não sei. Eu vou aproveitar esse Jimbas que tá aqui e fazer uma ponte até ele. Oi, Jimbas. Pera, Jimbas. Oi, Jimbas. Por favor, compre comigo, quer dizer, venda pra mim. Aí, aqui ó. Boa, peguei já. Peguei já, tá sim. Agora, é só vir aqui num lugar, tipo assim, bem cuidadoso, porque eu não sei qual que é o tamanho dessa ilha. Uhum. Então, ó. É 3, 2, 1 e... Coloquei. Meu Deus. Não, 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 não. Pera, pera, pera. Meu Deus, o tamanho da ilha. Eu consegui. Você tá viva? Tô. Ah, então tá bom. E, pô, a ilha é muito grande. Ela é literalmente um bolão. Pera, pra ativar aqui o meu modo slong. E, pô, eu tô usando mais o meu modo slong do que o meu modo da goma. Eu vou ativar mais o poder da goma também pra eu poder ficar usando. E tá, ó. Vou tentar chegar aí pra ver o que tem, porque eu tô muito curi... Uai, uai. Se eu te falar que eu tô andando por cima d'água. Tá andando por cima d'água? Sim, eu não sei porquê, mas eu tô andando por cima d'água. Puxi. Pulei. É, eu tô andando por cima d'água. Pizarro, mané. Só que, tipo assim, não é por toda por cima d'água. É como se tivesse, tipo, uns blocos invisíveis, tá ligado? Eu não consegui sair. Aí, daqui eu vou... Nossa, vai pra cá, parece uma péssima. Não, aqui dá pra andar. Mano, andei. Tá vindo andando. O que que tem aqui? Mineração de Cake Island. Mineração de Cake Island. Tipo, tem um brother aqui. Miner Boss. Ei, amigo, você não pode entrar aqui, é um acaso do coração. Qual é, mané? Tu não viu nada. Isso. Mineiro. Ai, sai, 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 sai. Tá, tem um mano aqui atrás. Quem que é tu? Ah. Eu não sei, mas eu achei um cara que ele vinha disfarce. Disfarce? Tem um disfarce pra mim? Ah, eu queria um disfarce. Eu tô, tipo assim, num lugar de mineração aqui. Ah, eu achei. Ah, que tem um esqueleto aqui, sai. Nossa, tem um spawner aqui dentro. Tá, a gente deixa isso daqui. Eu ia falar pra outra hora, mãe. Vamos, na verdade, ver o que tem aqui dentro? Eu só quero... Vocês têm uma espada normal do Minecraft? Não. Porque esse é a loja que não dá pra entrar ali, não. Então, vamos aproveitar e ver os outros lugares que tem por aqui. Mano, esse lugar é muito grande. Ó, tem o segundo andar aqui também, aqui em cima. E se eu não me engano, pelo que eu tinha visto, aqui é onde a gente comprou uma roupa do Sandy. Só que eu não sei exatamente aonde é que a gente compra essa roupa. A gente tem umas lojinhas lá em cima. É verdade, tem umas lojinhas por aqui. Eu tava presa nessas terras tudo aqui. É, aqui a gente tem a biblioteca de Cake Island. Só que eu acho que não tem nada muito bom pra comprar aqui. Aí a gente tem o bar de Cake Island, que... Ok. Eu não entendi nofim. Opa, tem um cara no canto do bar. Swordsman Keeper? Olá, eu sou um espadachim daqui da Ilha dos Doces. Como eu já fui um conselheiro de guerra e espadachim. E eu acho que ele monta pra gente a Tripocatana, porque ele pede as três espadas do Zoro. É? Quem que é você? Elevador. Quê? Tem um cara aqui que ele... Uai, gostaria de comprar um imóvel? Oxi. Meu apartamento. Dá pra comprar uma casa, mané. A gente vê isso de comprar uma casa depois, que eu fiquei muito curioso. Aqui tem um laboratório, que tem um computer. O que eu gostaria de fazer? Recarregar a estamina, amadurecer e smiley. Dá pra mexer com o smiley, que da hora! E a cientista? Ele vende fruta de smiley, mas... Ele troca por pó e granil. Tá bom, né? Tá bom. O princípio agora mesmo vai ser a gente evoluir aqui a Gomo, até o final. Porque eu quero muito poder usar o Snake Man. E ó, o poder que eu não te mostrei foi esse daqui, se liga. Ele é uma bicona, ó. Beleza. Ah, entendi. Por algum motivo ele virou um teleporte. Ah, eu acho que talvez seja porque eu tô fora do modo, não? Mas eu não sei. Será que se eu usar aqui com o Bound Man, o poder muda? Ó, ativei. Pistol. Não. Eu descobri que ele não muda, ó. É, ele não muda. Eu achei que eu poderia ficar... Mas... Oh! Nesse momento, eu sou um Gear for Minky. Olha a minha cara. Eu sou, tipo, literalmente o Gear for Minky. Ai, que dora. E eu acho que aquele, tipo assim, o apartamento que eles estavam falando pra eu ir comprar, era aqui, ó. Olha aqui, ó. Ah, vamos ver se é bonito. Pelo menos... Oh, tem um brother ali dentro? Será que tem ele? Oh, tem vizinhos. Não, não. Ô, moça. Eu não quero apartamento, não. Ô, elevador. A1. A1. Olha, tem um mano aqui. Estranho. Comprei meu apartamento por apenas 20 velhos acumulados. Ele é suspeito. Pera, algo me impede. Ah, eu tô sem a picareta. Eu vou arrebentar isso aqui. O próximo aqui, a gente pode ir pro A2. Meu, que apartamento insano esse daí, ó. É, muito sincero esse apartamento aí. Esse daí eu comprava demais. E o A3, que tem o Homem Gentil. Olá, estou muito contado pro joguinho que pega em comida rápido. O apartamento dele é da hora, tá? Ô, mas ele quer uma encomenda. Eu aceitei. Qual será que é a encomenda dele? Tá no início da ilha. Pera aí, eu vou lá pegar. Olha, ele falou que ele tem uma encomenda que tá aqui no início da ilha. Agora a questão é, quem que entrega pra esse mano? Será que esse brother super estranho aqui? Oi, carteiro. Ah, ele mesmo. Eu levo. Mas o que eu levo que você não me deu na ofim? Eu tenho uma encomenda, eu levo. Mas ele não me deu na ofim? Ué, deixa eu ir lá. Ah, tá bom. Eu vou tentar levar mesmo assim, né? Vai que funciona. Ai, eu vou morrer, socorro. Escapou, escapou. Escapei? Escapou. Certei? Aham. Que susto. Tá, deixa eu ir lá de novo então. Vou ver qual que é a parada dele. Ele mora... Ah, ele mora na 3. Tó, funcionou? Funcionou, ele me deu 20 conto. E acho que 20 conto é o preço do apartamento. Deixa eu ver, eu tenho 5 reais aqui. Eu tenho 20 conto agora. Ah, 32, senhor. Estou aqui. Opa, o cara lá cobrou 20, hein? O cara lá cobrou... Tem preferência que eu não gostei? Eu não gostei dessa preferência não, moça. Qual foi? Tá, mas eu vou aproveitar agora e vamos pegar nível 75 pra gente poder usar aqui o Snake Man. Na verdade, antes disso, só mais uma coisinha. Que eu acho que agora a gente já pode usar haki. Ó, exato. Ó, se liga que da hora o haki da minha mão. Pera, ó. Que maneiro. Desativei. Olha, que bonito. Nossa, acho que isso daqui é o haki mais bonito que a gente é vinhado. Que bonito. Pera, se eu desativar... Uai, agora tá na perna, ó. Que da hora. E no corpo todo eu já posso? Ah, corpo todo eu ainda não posso, mas eu posso pelo menos na perna e no outro corpo. Que da hora. E não consome estamina. Pode deixar ativo, ó. Que louco, véi. Ah, gostei. Vou deixar ativo, então. Pra poder até ficar mais forte. Na minha mão fica até mais da hora. A espada fica imbuída? Ah, não fica, véi. Mas poderia muito. Ia ser muito louco. Mas tá. Agora sim, a gente vai finalmente atrás de pegar nível. Finalmente, nível 75. E olha só como é que fica lá de fora aqui que a Island, véi. Ô, fica muito bonito. E sabe o legal? Literalmente aqui no nosso quintal, a gente tem todas as ilhas necessárias aqui da Adon, véi. Olha que da hora. Eu achei muito louco. Só a Skype que fica meio cortada ali. Mas aqui também, ó, veio outra fruta. Meu Deus, o que que é isso? Veio outra soro, que é outra fruta da Big Mom. Mas tá bom, a Sarah que eu já comi, então, sei lá. Mas, ó, agora é a hora da verdade. A hora da verdade. Ativa as habilidades. Pega aqui, Snake Man. Três um, toma. Ah, moleque! O Snake Man é muito mais da hora. Olha a fumaça, ela é uma cobra. É, uma cobrinha. Ô, na moral, essa Adon tem os melhores modos do mundo. Tipo assim, né? Ela tem mesmo. Ela tem os melhores modos do mundo. Olha, cara, que da hora, véi. Eu achei muito louco. O ruim só é que os meus poderes, eles não mudam. Ó, o meu pistol ainda é um pistol. Ai, mas não consigo chegar perto de tu, não. Não? Ah, não. Ah, não, tu usou alguma coisa. Ah, mas eu queria que desse, pô, pra, tipo, mudar os poderes. Mas, véi, cara, que bizarro. E ainda se eu vir aqui, eu acho, ó, eu posso ativar o Sulong com o Gear 4 Snake Man. Agora eu tô de Gear 4 Snake Man, roupa do Roger e Sulong. Que mistura. Mas eu também queria aproveitar o poder desse modo e testar ele contra algum bicho, sabe? Contra algum NPC. Será que a gente tem algum cartaz aqui? É pelo que eu tô vendo mesmo. Só tem do Katakuri, mas eu queria um diferente do Katakuri e do Brook, que são os que a gente tem já. É, eu falei de cartaz diferente, mas pelo que eu tava vendo ali na Crafting Table, só tem os cartazes mesmo, tipo assim, da galera que a gente já derrotou. Então vamos pegar um Brook só pra testar. Mentira, mentira. O quê? Eu acabei de pegar a fruta do Kaido. Quê? É, eu quebrei ali e a fruta do Kaido veio. Moleque, essa é literalmente a minha fruta favorita. Hum, tira. Juro, vou deixar ela aqui no local sagrado dos sagrados. Vai ficar até destacada das outras. Porque ela, amigos, será a fruta final que a gente vai comer nessa série. Mas tá, ó, eu quero aproveitar pra vir aqui e pegar o cartaz do Brook só pra poder testar a força desse modo mesmo. Tô com uma leve teoria que ela não é tão forte. Pelo menos não aqui no guia que eu tô. Oxi, eu ativei o Brook e o Brook ficou. O cartaz do Brook ainda tá na minha mão. Oxi. É, essa ideia. Tá, vem, Brookão. Ô, Brookão, você poderia clicar contra mim. Ele não clica, pô. Eu tô ali tomando dano. Uai, será que eu buguei? Acho que talvez. Uai, me dá um tapa. Pera, deixa eu ver. Calma, calma. Ah, não, eu tomo hit. Oxi. Ah, beleza. Eu só ganho uma só sólida de graça, então. Tamo junto, Brookão. É nóis. Olha o modo que vou aqui com ele. Véio, muito chiloso. Não tem como. Não é por nada não, mas hoje é um dia muito difícil. Sabe por quê? Por quê? Por quê? Por quê? A gente vai ter que derrotar o Kaido, senhor. Exatamente, simplesmente, o ser humano. O ser humano não. A criatura viva mais forte. Você tá preparada? O Pato vai me ajudar. O Pato vai te ajudar na luta? Sim. A carinha dele aqui. Não, o Pato de novo, tipo... Não, não. A carinha dele tem carinha aqui, só o Kaido. Ele tá pedindo socorro, ó. Relaxa, Pato de novo. Não a gente não veremos isso. Mas, ó, é o seguinte. O objetivo de derrotar o Kaido é pra gente poder liberar o Lufinica. Só que, pra gente poder começar a luta com o Kaido, a gente primeiro vai ter que derrotar mais Marcos e mais Katakuris. Porque são eles que dropam pra gente o cartaz do Kaido. É um drop raro? É um drop raro. Pelo menos vai valer a pena. Eu já vou aproveitar aqui, então. E eu já vou começar com o Snake Man, ó. Toma. Vem aqui, spawnam o Katakuri, vambora. Vambora, fião. Ó, eu acho que a gente só lê ele até que bem suave, você não acha, não? Eu acho que sim. Eu sei, se não me engano, o Kaido eu acho que é o mob mais forte dado. Então, com ele a gente tem que tomar cuidado. Mas o Katakuri, assim, já derrotou uma vez. E, ó, agora você não faz. Tá até aqui já com, ó, menos da metade da vida. Não tá tirando muito HP meu, tá tirando seu? Tá um pouquinho, mas, enquanto paro. Ah, então tá suave. Pior que parece que tá naqueles bugal, né? Tipo, eles ficam meio parado, ó. Aí é só descer eles na porrada. Aí, ó, quebrei aqui. O que que veio? Dropou de primeira? Ah, fiquei muito triste. Ui, por quê? Por quê? Por quê? Ele dropou do Roger. Ah! Mas o do Roger não é o que a gente quer. Então, tudo bem. Katakuri 2, vambora. E foi derrotado. Ó, aqui tem dois balzinhos, que é um vermelho. Que eu vou abrir aqui agora, que ele dropou um... Ah, vem aqui atrás do Roger de novo. E outra fruta aqui é a Yomi Yomi. Tá, significa que a gente vai ter que continuar procurando e derrotando o boss. Pegar cartaz do Marco, esse tipo de coisa. É, vai ser um longo período, mas... Tudo bem, vamos lá. Terminamos de pegar os novos cartazes. E agora eu tenho aqui na minha mão quatro cartazes do Marco a Fênix. E três do Katakuri, que são bem fáceis de achar. Considerando que é só encontrar pelo mapa. E outra coisa, você me falou que você tem agora a sua forma liberada da sua fruta. A forma completa, no caso. Yes! Então, mostre-me. Show-me o poder da raposuana. Mas antes, tem dois poderes que vêm antes. Quais são os poderes? Primeiro, é esse aqui. Nossa, que bonito. Nossa, eu achei muito bonitão. Tem esse aqui. Ah, o Ivinho do Chihuahua. Ah, tá meu Ivinho. Eu não sou o Chihuahua. Tá, aí agora tem aqui a forma completa. Então, utilizei. Você é o Chihuahua um bocudo. Oi, Chihuahua. Dá pra ver que você tá aqui dentro, ó. Nossa, mas que forma bonita. Nossa, anda mó bonitinho. É animado. Eu tô bonitinho. Ai, que legal. Então, já aproveita o poder e testa aqui contra ele. Vambora. Vambora, Vambora. Vambora, 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 Marquinhos. Vambora, Marquinhos. Ah, falaram também que tem um jeito de eu embuir o haki na minha espada que eu não tava usando. Deixa eu aproveitar e usar agora. Tem um jeito pra poder embuir o haki. Aí a gente pega. Pera, vem aqui. Esqueci como é que troca. Aí, eu tô voando. Tá voando. Aí, ativa. Aí, vem aqui e agacha. Era pra ter ativado. Eita, galera. Aí, ativou, ativou. Ficou com o haki. 10 de dano. Deixa eu ver. Nossa, que bonito. Ah, não consegui ver porque eu tô... Não, eu queria ver. Meu Deus do céu, o bagulho da Fênix correndo aqui. Mas tá, depois eu vejo. Vem, Marquinhos. Nossa, efeito roxo, moleque. Vem, vem. Vem, vem na mão. Vem na mão. Eu sei que ele ainda tem que ativar a forma completa dele como a gente já viu antes. Pode deixar que a partir de agora, fião. Toma. Vem. Vem me dropar com o haki. Ah, esse também tá com o haki. Também, tá? Você conseguiu ativar aí? E sem querer ainda. Nossa, que louco. O Pombolino te lançou no ataque. Ou você lançou no Pombolino, não sei o que aconteceu direito. Eu não sei também. Porque um foi voando assim, aí caíram os dois juntos. Morreu. Pera. Pera, pera. Quebrou. Veio uma fruta. Quebrou. Ah, veio. Meu, que me sinto. Ai, ai, ai. Vai ser meio chato isso aqui. Mas pera, a fruta que veio... Ah, nossa, véi. Foi a fruta do Smoker. Eu fui crente achando que era uma fruta insana, mas é do Smoker. Deixa eu aproveitar também. Nossa, olha que louco. Oh, fica muito bonito. O quê? Olha aqui na minha mão. Ah, eu não consigo ver na minha mão. Não sei o porquê, né? Olha aqui na minha mão, que da hora. Bonito mesmo, é bonito. Nossa, eu achei muito louco. Mas tá, é. O jeito é ficar farmando até vir esse cartaz. É, você passou um bom tempo. Aqui dentro de casa tem um chihuahua querendo comer o pato. Você quer comer o patolino? Não. Você não quer comer o patolino? Não. Você estava olhando feio para o patolino? Eu não estou olhando feio para o patolino. Mas tá, é o seguinte. Eu tive até que colocar um baú aqui, velho. Porque eu estava com muito drop. Se liga, o baú aqui de baixo agora também está cheio. E com isso, velho, eu peguei umas frutas novas aqui nessa parte. Olha só, a gente tá com bastante fruta. Agora tem Mera, Doku, Rie Riei. Sério, tem muita fruta para a gente poder testar depois. Inclusive, eu tenho até agora outra, o Onumi. Mas o que importa mesmo aqui é esse cartaz do Kaido que tá na minha mão. E fora isso, eu descobri uma coisa muito interessante. Que é quando a gente chega aqui, velho, e sumona um cartaz que esteja usado. Olha, ele fica infinito e ainda tá três ali embaixo. Ou seja, é muito, 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 muito mais suave da gente poder ficar fazendo. Ou seja, não precisa ficar farmando cartaz necessariamente. E outra coisa que agora a espada que eu tô usando não é a Kikoko. E sim, como deu pra ver, é a Ema do Zoro. Ou seja, provavelmente se eu tivesse um pouco mais das outras espadas, eu conseguiria fazer a Triple Katana. Aí eu seria o verdadeiro Zoro. O que você acha disso? Eu acho que você deveria dar essa espada pra mim. É? Mas eu acho que eu tenho outra dela, velho. Eu até mantei o Katakuri aqui pra mostrar, mas o que ele dropou? Ele dropou... Adivinha outro cartaz do Roger? A gente já tem 515. Não, na verdade, eu acho que eu não tenho outra. É, eu vou ficar te devendo. Ele dropou aqui. Ele não dropou nada, como todos os Katakuri. Mas enfim, vamos pegar aqui o spawn do Kaido e vamos fazer ele um pouco mais lá naquela vila, porque se explodir a casa ali eu vou ficar muito triste. Então vamos voando até lá. Ó, toma! Você também é uma raposa voadora? Venha, venha, me acompanha. Eu sou uma raposa voadora. Raposa voadora, raposa voadora. Você é tipo um super-herói? Sim. Ai, entendi. Eu sou uma raposa voadora, raposa voadora. Chegamos. Tá, chegamos. E agora aqui é onde a gente vai ter que começar essa batalha. Eu vou até reativar aqui o Snake Man de novo. E outra coisa a gente vai ativar o Snake Man, eu vou ativar aqui o Sulong de novo, porque o Sulong me dá mais HP do que o Snake Man. Tá, tô pronto. Tá pronto também? Pronto. Tá, 3, 2, 1 e toma. Eu sei que ele tem 4 formas. Meu Deus! É uma arena. Como eu disse, tem que bater na estátua. Bande, 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 bande. Era isso mesmo. Venha, venha. Vem, vem então, Kaido. Vem. Ele teleporta, olha que louco. Vem cá, vem. Vem, molecão, vem, vem, vem. Nossa, mas... Nossa, o Kaido base é fraquinho. Ele virou o híbrido. Nossa, ele é muito rápido. Ele teleporta que nem o Enderman. Olha lá atrás de você. Que da hora, cuidado, não morre. Ai, não consegui te ajudar. Ai, eu tomei o seu poder também. Calma que ele flicou no meu poder. Ele troca de forma já? Ai, eu tô mó 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 mó. Meu Deus, o tamanho do dragão. Que louco, velho. O tamanho desse dragão. Tá até chovendo. Pera, tem que acertar ele. Eu acho que tem uns capanguinhas dele aqui embaixo. Vou tentar matar eles. A minha fruta, a minha fruta na minha espada tinha sumido. Pera, volta. Vem, moleque. Vem, Kaido. Vem, Kaido. Nossa, que da hora esse Kaido dragão, velho. Eu consigo acertar ele daqui. É porque eu consegui voar também com o Snake Man. Então ajuda. Mano, que louco esse Kaido, velho. É muito grande. Será que quando eu comei uma fruta, eu fico assim também? Pera, vem. Vem. Você consegue bater nas capangas? Ah, mas eu já batei ele. Já batei ele. Meu Deus, o ruim de dele, Kaido. Para, para de correr, Kaido. Deixa eu te bater. Ai, consegui acertar. Ele tá tipo com metade da vida, assim. Mas o ruim é que é meio difícil acertar ele, porque ele é muito grande. Ele tá tentando me acertar, isso sim. Tá tentando acertar? Ele tacou fogo em mim. Sério? Aqui, ele pressiona uma paciência. Aí, deixa o lugar. Pera, eu tenho que bater onde? Na sombrinha dele? É, acho que é. É, tá. Vai, vamos, 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 vamos. Boa. Nossa, é muito ruim de acertar ele, velho. Aí, tá dando, tá dando. Boa. Continua batendo aí. Ai, eu tô com 82 de tudo. Cuidado, reativa, reativa, reativa. Eu não consigo, porque bugou. Por quê? Porque bugou. Vai. Eu não consigo reativar. Ele vai tacar fogo em mim, eu não vou conseguir desviar. Dá uma corrida aí, velho. Eu tô admirado com o tamanho do modo dele, mano. Tá, eu vou reativar aqui o modo também, porque ele tá dando uma acabada. Ah, consegui reativar. Ah, minha estamina tá baixíssima, velho. É por isso que ele não tá reativando. Pera. 500, vai, ativei. Tá, vem, Caidou. Vem de novo, vem de novo, vem de novo. Tá, eu não entendi essa hitbox dele no peito. Eu acho que não é. Eu acho que, na verdade, a hitbox dele é aqui nessa parte da sombra, tá ligado? O ruim é que a minha estamina foi zerada muito rápido, eu tô encontrando ele, pô. Aí, eu tô vendo, você tá batendo. É exatamente aí no mesmo lugar da sombra mesmo. É como se ele fosse, tipo, um cilindrão. Eita, cuidado, ele explodiu. Tá indo junto, tá indo junto. Nossa, que da hora, velho. Você parece, tipo, aquele lobão que tem uma espada, sabe, mordendo. Ah, sei. Ele tirou da arma. Não, não era pra ter tirado da minha arma, não. A hitbox de volta é boa. O ruim é que agora, se a gente cair aqui, a gente vai de caixa. Porque ele vai, pera. Vem pra cá, caindo o vinho. Ah, ele tá indo. Não, pra casa, não. Aí, a casa, é verdade. Pera, aí, de novo nele. A vida dele tá caindo, ele tá voando muito alto agora, cara. Qual foi? Tá, tô nele. Tá, tá, falta só mais alguns vídeos. Foi! Ah, tá me sacaneando. Ele tem outra forma. Ele tem mais uma forma? Ele tem, olha ali, ele tá agora no brush mode. Olha o tamanho dele, ele escolheu ele de fogão. Não, de fogão, não, de fogo. Ih, desviei, filhão. Eu não acredito, eu perdi minha espada. Perdi essa espada? Ou é porque você desativou aqui? Não, eu perdi minha espada. Amigão, você jogou fogo em mim. Mãe, não acerta minha casa, por favor. Nossa, velho, mas é muito ruim de acertar o Kaido, cara. Tô subindo de volta. Pera, aqui dá hit. Ah, aqui dá hit. Tá, entendi. Nossa, mas é ruim pra acertar o hit dele. Eu tenho que aproveitar esse voo aqui. Tá, entendi mais ou menos onde dá hit. Só que eu tô perdendo muita estamina ainda. Nossa, ele tá muito alto. É, ele tá muito alto. Você consegue voar também, né? Não, não consigo enxergar aí. Pera, nossa, ele tá muito, muito alto. Ele tá perto da casa também. A gente correu equipando meio pro lado, pra ele não pegar. E, ó, meu modo já até desativou, pô. Porque eu tô perdendo, você tá vindo muito rápido. Por que isso, velho? Nossa, ele tá aqui em cima. Se a gente não ficar perto da minha, não dá pra enxergar ele. Olha ele ali. Dá pra ver agora. Tô aqui nele ainda e ele já tá com metade da vida. Na verdade, menos da metade da vida. Só que ele tá morrendo. E, meu Deus, eu tô perto da casa. Isso me agonia. Mas tá, vem aqui, amigão. Véi, tudo isso pro modo Nika. Se esse modo Nika não for um absurdo de forte, eu vou ficar muito indignado. Ó, tá morrendo. Nossa, é muito ruim de acertar ele, véi. Não, não vai pra água, não vai pra água. Isso, isso. Ok, continua. Tá vendo a vida dele? Não, eu tô longe. Tá longe? Tô. É, por isso eu enfinei essa batalha aqui no céu entre ele. Vai, 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 vai. Tá quase morrendo. Aí, tá morrendo. Falta só mais os hits. Pera. Mais um foi, moleque. Meu Deus do céu. Eu espero nunca mais ter que lutar com esse maluco em toda a minha vida. Meu Deus do céu. E, véi, sabe o que é legal? Hum. Eu chamei o bagulho da Nika de bagulho do Crocodile. Mas tá aqui, ó. Quinta marcha, nível 1. Só que, meu amigo, pra usar ela, sabe o que precisa? Do quê? Nível 150. Minha nossa. Tá. Esse a gente vai ser obrigado a conseguir com métodos, assim, meio criminosos, que é farmar até pegar o level up e bugar o level up. Perfeito. Tá aqui na minha mão agora o negócio de level up. O plano é o vim, dar um tapa, o level up pra ele ficar gastado. E agora... É, funciona. Eu posso usar infinitamente, se liga. Meu nível tá subindo. Agora eu tô no nível Yonko. Rei dos Piratas. E, pera. Como que eu preciso estar no nível 150 se eu tô no nível 100 e ele bater o máximo? Uai, 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 uai. Nível 150. Uai. Uai, 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 uai. Nica, eu não estou te entendendo. Nossa, mas que Nica, é essa aqui que eu tô vendo? Como que eu preciso estar no nível 150? Que? Você tá vendo esse bigodão aqui? Por quê? Eu fui ativar a Nica, eu virei o Matuê, pô. Pera aí, deve ter algum craft. Que que aconteceu que você virou o Matuê? Eu virei o Matuê, eu não quero ser o Matuê. Pera, Nica. Quinta marcha é nível 2. Ah, ele evolui. Mas, pô, o nível 1 é 150, o nível máximo é 100. Como que eu tomei isso? Será que tem alguma maneira da gente superar esse modo? Desse nível 100? Porque, ó. Eu tô usando aqui, eu não quero passar o nível 100. Eu já tô no Rank Hate Pirata, já tô com quadrilhões aqui de XP. Uai, como eu chego nesse nível? Pera, será que tem algo a ver com aquele, aqui com o livrinho? Livrinho, treinar. Não, mas nem faz sentido, vai. Tipo, treina aqui é pra nada. Eu já tô nem o suficiente. Será que tem que seguir o modo história? Acho que não. Não, não falou nada no vídeo do cara que eu vi. Uai, eu não tô entendendo. Por que que eu sou o Matuê? Bom, eu não sei por que eu sou o Matuí, mas eu sei que eu tô no nível máximo. E mesmo assim, não é o suficiente pra usar a Nika. Por algum motivo, já que ela é nível 150. Mas tá, vamos aproveitar que pelo menos a gente tem ela e vamos evoluir ela pro próximo estágio. Que pra fazer isso daqui, a gente vai precisar de energia nível 4, que a gente tem bastante. Energia nível 5. A gente tem alguma energia nível 5? Eu não sei, mas a gente tem bastante energia nível 4. Então vai dar pra fazer, ó. Vem aqui, transforma em uma nível 5. Beleza, e pega a Nika. Ô, a Nika! Oxi! Uai, sabe a Nika nível 3? Sei. Ela é nível 95. Ué. Então por que a Nika nível 2 ela é... Eu não tô entendendo, é mais nova. Mas tá, vem aqui, coloca, coloca. Pelo menos a Nika nível 2 já dá pra usar. Mas ó, a primeira, se lembra que eu virei o Matuí. Agora, a segunda, o segundo nível da Nika, eu viro o Goku. Deixa eu ver, ó. Gostou do processo de sardinha? Vai rir de mim, ok? É um processo, é um processo de transformação. Não ria dele. Agora, a próxima transformação é literalmente fazendo de novo. Só que agora, utilizando essa Nika aqui meio bufada. Pera, é isso. Nossa, não! Uma, duas, três, quatro, cinco... É, seis energias nível 5 e uma energia do rei. Energia rei a gente tem aqui bastante. Só que pra fazer essas energias, eu acho que vai ser meio chato. Porque eu não sei se a gente tem tudo isso de energia suficiente, não. Bom, deve ter, na verdade, porque tem muita energia perdida aqui pelos cantos. Então, acho que se a gente ficar fazendo, dá pra chegar nisso. Foi uma procura meio chata, mas agora no total a gente vai ter bastante energia nível 5. Que vai ser o que a gente precisa pra poder evoluir a Nika. Fora isso também, eu não vou gastar tudo. Porque a gente vai precisar aqui agora também de haki do rei. Haki do rei não, energia do rei. Meu Deus do céu, esse pato. O pato linda vai matar. Porque o pato linda fica na minha frente e eu subo nele. Mas tá, tá aqui ó. Quinta marcha nível 3. Aí eu só venho aqui e coloco aqui. E peguei. Tá, aparentemente, não tem como evoluir mais do que a quinta marcha nível 3. Então agora é a hora da verdade. Por favor, fique bonito. 3, 2, 1 e... Toma. Que isso, mano. O maior efeitão que fez. Olha como é que eu tô. Ah, não, velho. Não, 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 não. Ah, tá. A gente tinha pegado fogo na casa, mas a casa tá bem. A casa tá bem. Tá tudo bem, tá tudo em ordem. O cavalo aqui quase pegou fogo, mas... É nóis, cavalo. É o cavalo. Ó, se liga. The Thunder. Nossa, que da hora, velho. Tá com raiozão? Deixa eu usar. Da hora, eu jogo raio. Cara, eu achei legal, tá? E olha meu voo. Ó, como é que fica? É isso, hein? É isso aqui, é da hora. Vamos aproveitar que a gente tem alguns cartazes e pedidos lá. A gente testa a força da Formanica nisso. Até porque hoje é o primeiro e último dia da Formanica, né? Você tá ligado? Uhum. Por quê? Próximo episódio é ele. Ele quem? O modo do Kaido. Mas tá bom. Pra testar a Nica, eu ainda peguei uma coisa que vai ser da hora de fazer o teste. Não é uma coisa comum, não é uma coisa tipo, ah, é um testezinho. Não, é um teste da hora. Vai ser o teste com o Roger. Pronta? Eita. Ah, tô, né? Eu consegui botar fogo. Eu estou muito feliz de estar pegando fogo. É, eu também tô pegando fogo. Mas tá, 3, 2, 1 e o Roger. Vem. Vem, moleque. Vem, moleque. Vem. Peito, pai, no chuzum. Peito, pai, no chuzum. Peito, pai, no chuzum. Você não precisa nem ajudar mesmo, não? Só pra poder testar a Formanica. Ok. Ó, batendo nele aqui, ele já tá com metade da vida. Eu também estou. Mas eu não tô nem aí, meu parceirão. Eu não tô nem aí. Vem, vem. Qualquer coisa, só reativar a Nika. Se você quer ativar a Nika, não vai dar, porque eu tô com energia baixíssima. Pô, a Stamina, eles podiam aumentar o máximo de Stamina, né? Podia. Porque a Stamina desce muito rápido, pô. Não sei se tem um bagulho que libera mais Stamina pra mim, isso que ia ser muito útil. Porque, sério, o tanto que a gente tem é muito pouco. Agora eu vou ter que correr do Roger até liberar a Stamina. E eu nem posso correr direito, porque até correr cansa a minha Stamina. Pô. Aí, naquele pique, né? Quer uma ajudinha? Pô, por enquanto, acho que essa é bom. Porque deu pra ver já o dono da Nika é muito forte. Só que precisa recuperar a minha Stamina. Talvez caçar um jeito depois pra ver se eu consigo aumentar a minha Stamina. Nossa, esse poder dele é muito bonito, velho. Se bem que pode ser até o seu poder da Ace, né? Nunca você sabe. Não, eu perdi a Ace. Você perdeu a Ace? Eu perdi, eu fiquei muito triste. Vai, faz sentido. Tá, já tô com medo de Stamina, só que ainda não vale a pena usar. Porque se eu ativar, eu vou zerar a minha Stamina de novo. Pronto, acho que eu vou ativar agora já. Toma. Nossa, eu venho aqui pegar fogo em volta, mano. Isso é efeito muito pior. Meu Deus, a gente vai queimar ele inteiro ali também, mas tudo bem. Não, não vai não, porque veio a chuva no mesmo momento, hein? O que o Roger tá olhando pra baixo? Eita, você deixou o Roger triste, hein? Ah, acontece. Ó, ele tá oprimido. Nossa, o ruim de você ser muito grande é que é ruim de começar a acertar ele. Porque tem uma raposona na minha frente. Ai, cadê? Eu acabei de descobrir que o seu Weaver, ele atordou as pessoas. Ah, é? É. Te atordou? Aham. E se isso não foi o rock dele, não? Eu acho que realmente foi o seu Weaver. Cadê? Vem, vem, maluco, vem, maluco. Ó, aqui tá moreno, tem mais uma forma ainda? Nossa, tem mais um. Ô, Roger, você também podia ir de caixa, né? Vem, maluco, vem. Vem, então, no murro. Ah, da hora. Acho que ele vai ganhar no murro porque eu tô sem estamina. Quer saber? Vai não, vem. Se morro aqui também, ele não me nerfa tanto, não, a falta de estamina. Vem, moleque. Vem, moleque, não quero nem saber. Nem saber, quero nem saber, quero nem saber. Meu Deus. Acho que nerfa. Acho que nerfa, assim. Acho que a gente tava errado. Calma aí. Tô bem. Você tava com pouca vida? Eu posso, meu Deus do céu, que estamina inútil. Aí, vamos, vamos, vamos. Centro e quatro de vida. Ai, pronto. Ai. Boa, você para o Roger. Nossa senhora, a minha estamina. Morreu muito rápido, véi. Fala pra você, eu odiei a Nika. Tipo, é, ela só é bonita, mas ela é, tipo, inútil. Jura, ela é inútil, tipo, eu achei que ela seria mais forte. Só que, tipo, ela consome muita estamina, isso é péssimo. A não ser que tenha, tipo, outro método, eu conseguir aumentar a minha estamina em geral. Porque, tipo assim, eu derrotei o Roger mais fácil, usando o modo Solong, do que usando a Nika. Porque a Nika morre a minha estamina, e isso é muito péssimo. Tipo, muito, muito péssimo. Eu não consigo fazer nada. Ó, só pra ativar ela, pra você ter ideia, é mil de estamina. E, tipo, três tapas da Nika zero. Ó, ativei de novo, ganhei meu HP, tá da hora. Mas o modo, assim, ele não parece ser dos mais fortes do mundo. E, ó, que é do Roger aqui. Poucos socos, véi. Minha estamina já tá indo embora. Então, sei lá, eu achei o modo não tão bom. Ó, ainda tem outro Roger pra notar. Minha estamina já aqui, ó. Tá zero. Ai, minha vida, minha vida, minha vida. Tá, tô com esse The Thunder aqui agora. Vamos ver se ele faz alguma coisa também. Nossa, véi, essa... Falta de estamina é muito troll, bicho. Ah, mas eu descobri que seu voar é melhor, porque seu voar não consegue estamina. Ah, desbloqueando estratégias. Tá, quase sem estamina. Ele tá aí? Tá, né? Tá, tô quase morrendo. Cadê ele? Nossa, esse haki do rei, moleque. Que nem o haki do rei, acho que o pai é isso aí. Haki do rei, não sei. Tá, tô chegando aqui perto dele de novo. Nossa, quem tá vai ficar uma bagunça, mas isso faz parte. Batendo com o raiozinho, morreu, eu acho. Agora não tem mais arma. É, nice. É. Falar que eu acho que o de A é uma palavra muito forte. Isso, com que, ors, haki. Ah, pegou o haki do rei. E eu catei uma ace aqui de brinde também, tá bom? Tá, mas... É, assim, é definitivamente um dos modos já feitos. Eu queria falar que... Eu esperava um pouquinho mais. Eu esperava. Eu esperava um pouquinho mais. Pelo menos o objetivo tá completo. E agora a gente vai poder começar a testar novas frutas. Isso inclui a fruta que eu mais quero, a Uo Uo no Mi. Hoje, cabeçudo, estamos mais próximos do que nunca do fim aqui da nossa série de One Piece. Até porque hoje é finalmente o dia de comer a fruta do Kaido. E, meu Deus, tem o Chihuahua me seguindo. Rau. Esse é o barulho, Chihuahua? Rau. Rau. É Rau. Ó, mas é o seguinte. A Uo Uo, ela tá aqui em cima. Então eu vou pegar aqui. A o quê? A Uo Uo. A o quê? Uo Uo. Uo Uo. Nossa. Tá preparada pra comer ela? Come, 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 come. Ó, 3, 2, 1 e... Rau. Uh, bem quieto agora o meu primeiro modo, que é a forma básica. Só sem estamina e usando aqui... Eu ganho chifrinho. Você tá querendo me dizer algo com esse chifre aqui? Eu não, você aqui sempre quer dizer algo com esse chifre que eu ganho. Você é louco, nunca. Mas, ó, ó. Pô, eu ganhei tipo um braço de dragão, você tá vendo que da hora? É, eu vi que é um bracinho. É, um chifrinho aqui. E o da hora também é que eu ganhei um livro. Eu ganhei um guia inteiro de como usar essa fruta. Nossa senhora. Lê. De acordo aqui com o negócio, pra poder despertar a minha fruta, eu vou precisar derrotar 100 piratas ou marinheiros com a forma híbrida despertada. Eita. Meu amigo, isso pra eu ter tipo, acho que ela é mil graus, mas tá, vem aqui, ativa as habilidades e ó, eu tenho aqui umas coisas, hein. Eu tenho os negócios nervoso. E você tem? Nossa, moleque. Ó, se liga, a primeira coisa que eu tenho aqui é esse Dragon's War. Toma cuidado pra não ficar perto, porque eu não sei o que pode fazer. Tá bom. Então, ó, vem aqui, Dragon's War. Rara. Literalmente, Rara. É literalmente, Rara. Tá, tá valendo. O outro aqui é um chamado Fire Blast. Toma. Nossa, que bonito, joga fogo. Eita. Isso é maneiro. Também pega fogão, ó. Ó, toma. Tá, gostei. E o outro aqui é o Dragon's Ragnarok, que é um raiozão. Eita. Pô, da hora esse Dragon's Ragnarok, velho. Nossa, do nada pro tomou a nuvem. É, eu tô vendo ali, ó, a nuvem que apareceu, é gigantesca. Calma, vou tentar usar de novo pra eu poder ver melhor a nuvem. Ó, pera, é esse aqui que é... Ah, mas ele tá carregando. Enquanto ele carrega, eu tenho aqui a minha forma completa. 3, 2, 1, brau. Ué, esse item pode ser feito com essências híbridas, que são... Ah, não posso me levar com fome ainda. Vou ter que fazer aquela mesma coisa que tu fez. É verdade. Ainda bem que tem lá no baú. Por que que tem lá? Essência de forma híbrida? Isso. É com aquilo que eu faço? Acho que sim, tá no menos. Pelo que eu me lembro. Tá, deixa eu ver aqui, então. Forma híbrida, forma híbrida. Tem que ter algum lugar desse baú aqui, tem energia do... E como é que é a forma híbrida? Ela é aquele... Esses... Cadê? Ué, cadê? Ah, achei. Aqui, é essência de forma híbrida. Tá. Aí eu tenho que vir aqui e fazer o quê? Liberar a forma completa? Ah, eu acho que é. É. Tá, da hora. Aí eu pego isso aqui e... Brau. Usei. Na teoria agora, eu posso vir aqui e forma completa. Ô, louco! Que isso? Eu virei um dragão... Oxi! Eu virei mó calangão gigante, daí eu desmorfei do calangão gigante. Eu não vi, cadê? Então, eu desmorfei, só que foi sem querer. Foi, tipo, meio como se eu tivesse clicado, sei lá, batido a cabeça ali no Skype e eu voltei a ficar normal. Oxi! É, do nada. Pera, eu vou esperar carregar de novo. Na verdade, enquanto isso, deixa eu testar aquele Dragon Ragnarok de novo pra eu poder ver a nuvem. Nossa, a moda é a visão mesmo, hein? Tá, mas agora sim, vamos tentar usar esse poderzinho aqui de novo, da forma completa. Usei. Olha só, cresci, tô grana... Ah! Por que que explode? Eu não gostei. Será que é porque eu não posso ficar com a forma normal equipada? Acho que talvez. Talvez seja isso. Ok, esperei um tempo e agora vamos testar de novo. Forma completa. Ah, era isso mesmo, moleque. Toma, dragãozão, olha pro céu. Caramba, calangão sumiu. Olha o tamanho desse calangão, fio. Meu amigo é muito grande. Fire Blast, meu poder ficar mais forte? Joguei ele na vida. Morreu. Explodiu. Ah, será que eu não posso pular? Tipo, apertar espaço? Porque eu apertei espaço e eu voltei ao normal. Talvez seja realmente isso. Ia poder fazer muito sentido. Porque daí o voo seria só andando, sabe? Eu não poderia pular. Aham. Mas também é um jeito bem péssimo de se transformar. Tipo, bem péssimo mesmo. Talvez a forma híbrida seja mais interessante. Só que agora eu tenho uma dúvida muito insana. Que dúvida? Será que a forma híbrida eu tenho que pegar também liberando essas 100 pessoas? Porque eu tô vendo aqui, eu não tô vendo a forma híbrida não. Vou precisar de energia nível 3 e energia nível 2, que a gente tem bastante, então é suave. Pega aqui energia nível 2 e aqui energia nível 3. Agora eu desequipo, venho aqui e pego a minha forma híbrida, moleque, agora sim. Agora é pra tá mil graus. Agora eu quero ouvir. Tu sabia que as formas híbridas são mais fortes do que as formas completas? Sério? Aham. Ó, agora vai. 3, 2, 1 e toma. Olha, eu virei o calangão. Nossa, que calango mirrado. Calango magrinho. Olha que calango magro. Que calanguinho. Nossa, que calango magro. Mas tudo bem, o magro pelo menos ele é bem forte aparentemente. Eu vou aproveitar e vou equipar a roupa do Roger junto. Meu Deus, olha como é que fica. Pô, eu gostei. O pai é tipo imperador dragão, fale o que for. Mas o pai é imperador dragão. Outra coisa que eu queria fazer é que a gente pode trocar o nosso haki, tu sabia? Ah, é? Só que pra trocar o haki a gente vai precisar de energia nível 5. Só que a gente também já tem energia nível 5 aqui em algum lugar do baú se eu não estou louco. Exatamente, a gente tem duas. Então vai dar um spin aleatório de cor, tanto pra mim quanto pra você. E eu tô torcendo muito pra vir vermelho. Pra isso a gente vai ter que vir aqui nessa ilha, que é a ilha cogumelo, e falar com o NPC que fica escondido aqui dentro dessa casinha. E é esse homem aqui chamado Haki Master. Ele pra gente, a gente aceita e ele troca a nossa cor do haki. Ele trocou a minha cor. Agora eu vou te dropar essa aqui, você pode trocar a sua também. Ok. O que vai vir a partir dessa cor aqui? Ô, se vir em verde eu vou ficar muito triste, tá? 3, 2, 1 e ativa. É, ativa. Meu Deus, eu não tenho a menor ideia de que cor que tá. Que legal, tá branco. Ué, tá branco. Tá branco. Eu achei que ia ser mal cor em Sani e tá branco. É, como faz? Você pegou a energia? Aqui é energia. Então, aí você vem aqui com esse maninho aqui dentro. Aí tu fala com esse maninho e clica em sim ali que ele vai te dar uma cor aleatória. E agora? Agora você ativa e desativou aqui. Branco. Ai, continua branco. Será que não funcionou? Ó, deixa eu ativar aqui de corpo todo. Meu Deus, eu ativei de corpo todo. Ai, não tô vendo não. Meu amigo. Olha o poder que fez pra ativar o corpo todo. Mas é, continua branco. Ah, branco. Não sei. Eu vou ativar todos os modos aqui. Eu tô no modo super power. Ah, e outra coisa também super interessante que eu tava querendo fazer fica aqui na ilha da Big Mon. Porque se eu não me engano, aqui dentro tem uma missãozinha pra gente poder pegar a Germa66. E eu acho que pra poder pegar essa missãozinha é dentro lá daquele NPC. Sabe aquele NPC que ele tava meio que tipo preso em um lugar de aranha? Não, mas tá bom. Mas então, enfim, é exatamente lá. Mais específico dentro desse lugar aqui. E se você vai vir de cachorro mesmo? É, não, né? Fazer o quê? Ó, pra isso também a gente vai ter que pegar madeira pra poder fazer uma espada de ferro. Porque tipo assim, pra gente poder entrar ali a gente vai meio que precisar de uma espada decente. Se bem que eu esqueci de trazer uma picareta. Mas pelo menos você tem a sua? Eu tenho, né? Porque é sempre bom lembrar das coisas. Tá bom. Ó, aproveita, quebra aí. Oxi, esse minério em cima é diferente? Ué. Ué. Qual? Aqui, ó. Ah, isso aqui? É, isso dele não é um mini-crash, não? Ué. Nossa, não, acho que ele não quebra com isso daí. Tá, mas quebra então os dois diamantes aí pra gente já poder fazer uma espadona. Me drope o dinamantes. Calma aí, calma aí. Tá aqui, tá na mão, tá na mão. Ali, ó, tá ali, ó. Tá lá no... Tá lá? O bozo vai roubar, corre, pega! Peguei, muito obrigado pelo serviço, Chihuahua. Ah, eu não sou Chihuahua. Tinha uma crash inteira aqui em algum lugar? Ah, ela tava aqui. Ela tava na minha frente. Aí eu venho, eu faço uma espadinha. E com essa espadinha a gente remove aqui a teia. É porque tem um spawner aqui dentro. Ô, quebra ali na moral, spawner? Lost Man. Obrigado por me ajudar. Tenho que ir agora. Minha esposa tá me procurando. Ela me enviou. Ela não me enviou, não. Moça, ela não me enviou, não. Eu acho que eu salvei aqui de bobo. Eu acho que aparentemente não é aqui o lugar onde a gente pega o traje da germa. Ó, seguinte. Procurei e descobri coisas. Na verdade, a germa a gente não encontra ali dentro. Quero dizer, até encontra. Mas pra gente poder fazer isso, a gente vai ter que entrar numa entrada secreta que tá ali do lado. E fora isso também, a gente vai precisar da capa do Dodô pra poder trocar pelo traje da germa. E você sabe como consegue a capa do Dodô? Tô, 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 tô. Então, tem que ser lutando contra reis dos mares. E tipo assim, pra gente poder lutar contra reis dos mares, a gente tem que não ter fruta. Então é agora que eu te pergunto. Você tá disposta a fazer um sacrifício? Você pode deixar de ser um cachorro? Não. E ganhar uma capa do Dodô e uma fruta do Dodô depois? Fruta do Dodô já tem lá no baú. Então, você vai poder comer o fruta do Dodô? Você não está disposta a fazer um sacrifício? Não. Morra pelo conteúdo. Morra pelo conteúdo. Chega na era do cachorro. Não. Tá bom, eu fiquei com dó. Então eu vou aproveitar que a gente tem duas Uou no Mi e eu vou remover a minha fruta e depois eu pego outra Uou de novo. Até porque... Tá vendo? Você tem outra fruta. Eu não tenho outra fruta do cachorro. Eu não tenho outra fruta do cachorro no baú. Não tem não. Tem sim. Tem não. Tem sim. Tem não. Olha que criminosa, mas tá bom. Eu vou aqui tirar a minha fruta. Fruta removida e agora o lance vai ser ir de barco. E pelo que eu vi, a gente vai ter que ficar nadando. É, eu vou ter que ficar nadando. Até aparecer o negócio. Nossa, pera, tu quer entrar no barco? Eu e queria. Agora vai, suba no barco. Meu Deus do céu. Tá, eu vou ter que levar um cachorro a viagem inteira. Consegue ver? Consigo, né? Fiz 5. Mas tá, agora o lance é ficar em mar aberto e simplesmente esperar aquele spawn. Ou seja, a gente pode ficar aqui mesmo, ó. Acho que nesse lugar aqui já conta com o mar aberto. É só ficar parado esperando aparecer um bagulho no chat que é tipo, ah, é um evento. Então, é. Ok, apareceu, 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 apareceu o evento. Meu Deus, tem dois? Eu acho que talvez. Não, eu acho que é um só se quer a cabeça do dom. Cuidado aí, você consegue se esconder? É, não muito, mas tá dando aqui pra bater nele. Ah, tá safe. Foi. Nossa, ele é inesperadamente fraco, mas ele droppou uma capa muito insana. Droppou uma capa? Do barba branca. Ah, não, do barba branca não, do barba negra. Ah, apareceu um. A gente vai ter que continuar ficando no mar. Só que tipo assim, tem que ser um lugar bem específico, tem que ser tipo, bem no meio mesmo, tá ligado? Senão ele não spawner. Uhum. É, vamos de novo. Mas antes disso, eu vou só testar aqui a capa do barba negra. Ah, bonitinha, pô. Só que eu prefiro a do Roger. Até porque a vermelha combina mais comigo, mas é, tá valendo. Vamos de novo. Vamos lá, agora mais pro mar ali no meio, ó, porque aí não tem erro. Agora a gente tá aqui no terceiro, se a biche, e o segundo que a gente derrotou, dropou uma capa do Doflamingo Black. Seria nada mais, nada menos do que a capa do Corazon, tá? Quebrei aqui a outra. Mano, eu dropou o chapéu do Ace. O chapéu do... É, eu dropou o chapéu do Ace. O mundo não está colaborando, mas pelo menos agora, ó, tem essa capa aqui do Corazon, que ela é bem bonitinha. Temos aqui também o chapéu do Ace, que olha, eu até que gostei do chapéu do Ace. E também me dropou a Emma, velho. Pera, eu tenho a Emma e eu acho que eu tenho mais uma. Significa que talvez, provavelmente, em breve, eu vou poder fazer as três espadas do Zoro. Isso é legal. Mas tá, agora que eu preciso pegar meu barco e continuar navegando até vir a capa do Doflamingo. E depois de mais alguns e-a-biches, se passou um belo, mas um belo de um tempo, e agora eu já tenho aqui em minhas mãos duas capas do Doflamingo. Não só isso, como eu também tenho vários bagulho do Ace, do Barba Branca, Barba Negra. Mas enfim, toma aqui a sua, porque eu sei que você vai querer uma. Então... Muito obrigado. Toma. E agora eu vou aproveitar essa daqui pra agora sim poder trocar ela por um traje da Germa. E pra ser mais exato, o negócio é ficar aqui, ó. Só preciso tomar cuidado e cair no lugar certo. Vou aproveitar essa madeira que tem aqui também e... Pou! Deu certo! Na verdade, cair no lugar certo. E aqui tá o Germa Boss. E com esse Germa Boss, eu posso trocar. Yep! Funcionou, será? Funcionou! Eu tenho aqui agora um traje da Germa. O Nô! Sabe quanto custa pra poder ativar ele? Quanto custa? 400 de energia. Ah, nossa! Meu amigo, isso aqui é muita coisa, mas vai. 3, 2, 1 e toma. Nossa, mas ele é da hora, tá? Ele me deixa cego? Sim, mas eu achei ele muito da hora. Cadê você? Tô em casa, tô em casa. Uou, olha esse traje. Ô, maneiro. Toma, apareça o Draco. Ah, eu tô vendo você agora com a roupa do Dodô. Gostou, Dodô, da capa? Eu gostei, eu gostei. Tá, valeu. Eu ia falar que o Sorra aqui tá roxo, mas eu acho que é por causa das sombras. E chegamos agora no qual é o último episódio dessa série. Como você se sente sabendo que esse é o último? Eu estou triste. Triste? Por que você está triste? Porque eu vou ter que abandonar o Patorino. É verdade, mas o Patorino, ele teve uma boa saga. E hoje, além disso também, eu vou finalmente continuar evoluindo a minha... O Olomi, porque no último episódio eu tive que comer, tirar a fruta e comer de novo. Mas agora vem aqui, como. E é finalmente hora de evoluir. Só sei que eu vou ter que começar agora a fazer o Farming Insano. Esse Farming Insano é simplesmente derrotar o número de 100 pessoas. O problema é que eu perdi a forma híbrida, porque meio que, né, eu tirei a fruta. Então, pra fazer a forma híbrida de novo, eu sei que é com energia nível 3 e com energia nível 2. Pronto. Agora só vem aqui, híbrida, perfeito. Já posso usar agora 3, 2, 1 e brau. Agora sim, moleque. Olha isso aqui, eu sou literalmente um Kaido Germa. É meio bizarro, é meio sinistro? É. Mas agora finalmente também eu vou poder começar o meu Farming. Uma coisa que eu reparei é que eu não ganhei o livrinho do Guia. Mas eu espero que isso não mude nada. Então, ó, vou embora. Vou ter que derrotar 100. Queria falar que eu já ativei o meu modo e agora sim, moleque, o livrinho voltou. E se eu ativar aqui dá pra ver que faltam 2 de 100. Então, meu Deus do céu, ainda tem um longo, mais um longo caminho pra eu poder percorrer. Tempo depois, amigos. E olha só que nesse baú tem tudo que eu peguei, mano. Tem simplesmente muita coisa. Mas se vocês forem ver aqui, ainda não é o suficiente. Sabe quanto falta nesse momento? Quanto, quanto? Falta apenas um mob. Ou seja, eu posso vir aqui, reequipar o meu modo da forma híbrida e agora é só caçar literalmente um. Pode ser qualquer um, marinheiro ou pitata. Vem lá, ó. Onde? Lá na montanhinha, aqui, ó. Tá vendo? Cadê? Na colininha, tem pra cá, pra dentro, ó. Você tava levando pro meio da selva? Eu farejo as pessoas, você acha que não? É verdade? Porque o senhor achou, achou? Cadê? Sumiu. Propaganda enganosa esse olfato aí. Ué, eu tinha visto alguém aqui. Achei, 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 achei. Tá vendo? Você realmente viu. E soladinho. Com isso, foram todos, não? É, deixa eu ver. Mobs derrotados. Tá. Falou como uma mensagem seria exibida na minha tela, mas essa mensagem, eu... Eu não achei. Ah, beleza. Eu ativei, desativei e o livro sumiu de novo. Alô? Alô, mensagem? É. Era pra ter aparecido alguma mensagem super insana. Será que eu tenho que matar mais de um? Será que eu tenho que matar cento aqui pra ver se acontece alguma coisa? Oi, amigo. Será que você conta? Eu não sei porque agora o meu livro, ele também... Ele foi pra outra dimensão. Mas, ó, na teoria, era pra ter completado, não? Já que eu derrotei aqui sem. Mas... Será que eu vou ter que relogar pra isso funcionar? Bom, vamos fazer o teste. É, amigos. Eu vou ser bem honesto com vocês. Eu tentei, tentei, mas nada deu certo. Eu perguntei pra amigos. Nada deu certo. E no fim, é realmente um bug que a minha Uonomi não tá querendo ser despertada. Não sei se é porque eu comi, tirei e comi de novo lá no último episódio. Mas, infelizmente, não dá pra conseguir esse modo aqui mais nesse mundo que eu estou jogando nesse momento. Então, eu vou ser bem honesto com vocês que sim, eu peguei esse modo aqui de maneiras ilícitas. Tive que ativar o cheat no mapa. E agora eu peguei esse modo aqui meio que no modo criativo. Eu não queria que fosse assim, mas querendo ou não, como eu completei a missão, eu acho que dá no mesmo, véi. Enfim, você tá pronta pra ver esse modo agora? Eu tô, eu tô, eu tô. Tá pronta? Ó, pra ativar ele, primeiro a gente vai ter que usar aqui a forma completa. E a partir da forma... Eu esqueci que eu não posso bater a cabeça em Skype. Bom, como eu tava dizendo, a gente vai ter que usar aqui a forma completa. Daí, com a forma completa que a gente vira, a gente aproveita e vira a forma... Olha só, Burst Mode, que é o modo Flaming Dragon. Que é nada mais, nada menos que um Kaido vermelho. E olha o tamanho disso aqui, ó. Fire Blast, toma. Pô. O tamanho disso é muito da hora. Mas, véi... Ah, esse buguinho pode dar espaço e transformar, meu. Que agonia. Eu espero que a próxima versão da Ado, a seguinte do que a gente esteja jogando, seja consertada. Eu acho que tá sim, porque essa versão que a gente tá usando é um pouco... Ultrapassada. Né? Não é o último update. Mas tá valendo, velho. Eu ainda assim achei o modo muito bonito. De força, ele não mudou muita coisa. Mas vamos lá, que hoje ainda tem outra coisa que eu quero fazer, que vocês comentaram bastante pra eu fazer. E eu acho que eu não posso terminar essa série sem fazer isso. Sabe o que é? O que é? Subir novamente lá em Skype e derrotar o Enel. Porque tem uma estátua do Enel lá. A gente pode aproveitar e pegar o drop. Só que primeiro de tudo, vou mimir. Bom dia, foi o do dia. E agora é o seguinte. Deixa eu aproveitar que eu tô com a UO. Deixa eu usar esse modo aqui completo pra alguma coisa. E eu vou usar ele justamente pra subir lá. Eu não gosto mais desse modo. Assim, realmente não gosto. Por quê? Porque é todo bugado. Sim, eu estou subindo com o bloco de terra. Mas foi a melhor maneira de poder subir aqui. Já que a forma completa, ela é meio bugadinha. Agora, pra eu poder chegar no Enel, eu vou ter que fazer todo esse percurso aqui. E tomar muito cuidado pra não cair. Eu acho que ele não é um bosta tão forte assim não. Até porque, pô, a gente já derrotou o Rod. A gente já tá no ranking dos piratas. Então, acho que não tem erro. Tô chegando aqui. E ó, vamos fazer o seguinte. Se eu cair aí, você me segura? Eu seguro, eu seguro. Tá, então tá bom. Senhor Enel, ativa, amigão. Bora. Tá, na teoria, é pra ele ser bem fraquinho. Se bem que ele é nível 90. Não, mas é... Ele não tá nem clicando, tadinho. Tadinho dele. Mas tudo bem, o Enel, aqui é um boss que a gente quer derrotar. Só pra saber qual que é o drop dele. Até porque a gente nunca nem derrotou. Então, vai, Senhor Enel, vai de caixa. Eita, o que aconteceu aqui? Mó, fui travado. Ô, agora deve ser muito insana, velho. Porque ele me travou. E ele tem o modo Deus, que da hora! Será que a fruta dele vem com esse modo? Provavelmente, é um modo muito estiloso, cara. É o modo amaro do Enel. Mas tá, vem cá, amigão. Ó, de restrição, metade Skype, hein? Se eu cair aí, me segure. Vem, 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 vem. Tá morrendo, tá morrendo. A minha energia, a minha estamina tá indo embora. Eu descobri também que tem a habilidade de recuperar a estamina. Só que isso eu não sei onde pega. Tá, a Skype inteira foi embora. O Enel, aparentemente, também. Não acredito. Deu roteiro no ar, velho. Nossa. Caiu o barro. O barro dele caiu em mim. Eu vi. Ô, quando derrotei, ele ganhou uma coisa. O modo Deus do raio. Mas faz sentido isso? É, eu posso usar. Oxi. Ué. Oxi. Não seria tipo o modo da agulha? Quer dizer, da agulha não. Da agulha? É. Eu tô com o modo Deus do raio, mas eu não tenho a fruta do raio. Eu só tô aqui de... Ué. De Enel. Ué. Ô, mas o da hora também é que, aparentemente, esse modo, ó, ele é combinável com os outros. Ó, fica estiloso. Estiloso fica. Olha aqui. A espada parrumfana. Tá, eu curti. Eu curti. Mas o bom de tudo é que agora a gente simplesmente acho que completou tudo que a gente tinha pra completar. A gente tem o haki, a gente tem o haki do rei, a gente tem tudo. A gente tem espada e tal. Nossas frutas favoritas também. Então agora, amigos, é com muito prazer que eu lhes digo que essa série sim chegou ao final. Só que só de brinde, só pra um gostinho a mais, eu quero vir aqui em cima e fazer uma coisa com essa fruta aqui. Bom, primeiro de tudo, obviamente, eu tive que tirar minha... Uou, isso daqui ficou porque, né, o item, ele não é muito puro, então a gente vai guardar ele aqui. E agora, eu vou comer a fruta, mas eu quero que vocês estejam meio distantes pra eu poder fazer isso, por favor. Por quê? Comi, tá. Agora, beleza? Você tá me vendo? Eu tô. Nós somos agora um casal de cachorros. Terminal, meus amigos, dessa forma feliz de casal de cachorros. Fica aqui do meu lado, pra gente ser casal de cachorros. Aqui. Au, au, pro Zee. Au. E é isso, amigos. Tchau. Tchau.